Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Eliomar. Rubens. Agradecer o elogio aí, Rubens. E esses elogios são para todas e todos que participam aqui conosco. Deputado Samuel, Renata, Alexandre, Mônica, nossa Lucinha, Márcio, Márcio, Wellington, Max, Bebetão. Está grisalhão aí, Bebeto? Valdeque, Librelon, Dani, Adriana. Doutor delegado Carlos Augusto, meu irmão, meu amigo. Beijo, presidente. Estamos juntos. Valeu. Então vamos chamar lá. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 12 de maio de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 30 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Presidência, deputada enfermeira, com excelência poderá já preparar a sua mudança. Ah, é? No dia 12 de maio, que é o dia do enfermeiro? Que bacana. Isso. Pedro Brazão também, Jorge Felipe Neto, Chiquinho, Anderson Alexandre e Anderson Moraes. Ao final eu vou falar de novo. Então, na próxima semana esses deputados poderão já preparar as suas mudanças. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão, em projeto de lei 3997-2021, de autoria do deputado José Elton José, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a patrulha protetora dos direitos da criança, do adolescente e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. De assunto da criança e do adolescente e do idoso, favorável. Segurança pública e assunto de polícia, favorável. Defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. Com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Lucinha, delegado Carlos Augusto, Dani Monteiro e Márcio Canello. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assunto da criança e do adolescente e do idoso, de segurança pública e assunto de polícia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Presidência, convido o deputado Márcio Pacheco para emitir pareceres sobre as emendas de plenário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O parecer, senhor presidente, é favorável às emendas 9 e 19, favorável com subemenda à emenda 17, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 22, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2, 6, 10 e 11, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 4 e 5, pela prejudicabilidade das emendas 7, 13, 15 e 21, pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 8, 12 e 20, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 14, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 2, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Presidência da EFRE, pedido de vossa excelência, convida a deputada Rosane Félix para emitir parecer pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso. Deputada Rosane Félix, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Daniel Libre Alonso. Sabe o que parecia da CCJ, presidente? Na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Dânia, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, parecia favorável às emendas 1 a 6, 10, 11, 17, 18 e 27. Essas emendas vêm no sentido de aprimoramento do projeto, no entanto, as demais, elas não contribuem para o aperfeiçoamento do projeto, portanto, contrário a elas. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em... Tem destaque. Tem destaque. O destaque, a emenda número 9. Vamos aqui. Ah, quatro pedidos de destaques. Cinco. Cinco da bancada do PSOL. Isso. Estou entendendo? Pela rejeição da 16. Pela rejeição da 16, ok. Pela aprovação da 10 está prejudicada. E pela aprovação da... Ficou a 9 e a 19, deputada Dani. E deputada Renata. Ficou o Charles Batista pela aprovação. E a 19... E a 19 é o destaque da bancada do PSL. Então, temos a 9... Aprovada. Essa foi aprovada. Ok. E a 19. Deputada Renata, quer falar, por favor? Senhor presidente, trata-se do PL 3997? Sim. Isso. Senhor presidente, com relação a 19, eu gostaria de manter o destaque, sim. E eu gostaria de ver o substitutivo, se o deputado... Eu vou pegar um instante, Renata. Charles Batista está no vídeo? Ele estava agora. Então, na questão da... Na verdade, o destaque que ele pede está prejudicado, porque foi aprovado. Então, restou a 9. Mas antes, eu quero chamar os trabalhos à ordem e convocar a Comissão de Segurança Pública para emitir o parecer sobre o PL 3997. Deputado delegado Carlos Augusto. O deputado delegado Carlos Augusto. Acompanha o CCJ, presidente. Fala, presidente. Fala, presidente. Charles, o seu destaque está prejudicado, mas nós temos um destaque da Renata pela rejeição. Então, vamos votar nominal. A emenda... Isso. Votação nominal. 9 e 19. Ok? Beleza. Deixa eu tentar ler aqui. Então, presidente, eu abro mão da emenda da 9, do destaque 9, mas o 19 é uma matéria estranha ao projeto. Então, o senhor me diz quando posso também fazer a defesa. Tem problema. Deputado Charles. Fala, presidente. Tem acordo? Não, não. Quero que vote nominal. Ok. Então, a 9... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Ok. Deputado Márcio. É só para avisar que o substitutivo já foi enviado tanto no grupo como para a deputada Renata. Ok. Então, nós vamos votar o projeto, salvo destaque. Então, com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, salvo destaque da emenda 19. Está em votação dele. Parece que são aprovadas. Vamos agora ao destaque. A sobremesa do destaque requer o destaque pela rejeição da emenda 19 da bancada do PSOL. Vamos votar. Na verdade, eu podia cantar aqui e, se estiver atento, ok. Se não estiver, perde o tempo. Deputado Charles. Questão de ordem, presidente. Está atento, não é isso, deputado Márcio? Deputado Márcio? Sim, senhor presidente. Márcio Calberto. Isso. Presidente. Não, é direcionado até ao deputado Márcio Pacheco, é só para saber em qual grupo está o seu serviço. Votação. Grupo de votação, senhor presidente. Votação. Presidente. Está bom, obrigado. Antes de votar o destaque aqui, se embora, deputado Luiz. Senhor presidente, eu lendo novamente o parecer da CCJ, a emenda 19 foi rejeitada. Se ela foi rejeitada, eu vou votar um destaque pela rejeição. Ela já rejeitada. Está aprovada. Ela foi aprovada, Luiz. Ela foi aprovada, Luiz. Ela foi aprovada, Luiz. Não, eu não... Ah, é, desculpe, desculpe. Abonável. Não, 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 não. Abonável é 19. Deputado Charles, atenção. Então, vamos votar o destaque, a emenda 19 da boca do PSOL. Eu sou a favor do ensino, da aprovação do ensino domiciliar, presidente. É que estava falhando o meu áudio aqui. Então, vamos lá, que eu vou votar simbolicamente. O excelente tem que estar atento. Ah, sobre a mesa, destaque pela rejeição da emenda 19 da boca do PSOL. Os senhores que aprovam a restrução, rejeitado. Então, ficou o projeto original. Anuncio em regime de... Obrigada, senhor presidente. Gostaria de fazer declaração depois de voto. Obrigada. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão do projeto de decreto legislativo 59 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera o decreto número 15, de 3 de março de 2021, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Márcio Tarrocha, Carlos Macedo e Márcio Caneta. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle e as emendas de plenar. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, pareceres favorável com subemenda em emenda 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo... Deputado Márcio, você fechou... Vossa Excelência fechou o som antes. Favorável e aí... Está sem som. Está sem som, Márcio. Oi, presidente, votei... Votei... Perdão, senhor presidente. Aparecer por favor da CCJ, que Vossa Excelência cerrou o som antes de terminar a fala. É favorável com subemenda em emenda 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, que não for uma final de redação. Presidência, DFL, pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Rubens Bontempo. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, conforme a final que a presidência defere. Se os que aprovam o manifesto não estão aprovado, vai a promulgação. Anuncio em regime de urgência, em discussão prévia, primeiro dia, projeto de lei 4022-2021 de autoria do Poder Executivo, mensagem 10 de 21. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual de 2022, da outras providências. Parecida comissão de orçamento favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Quero discutir, presidente. Ao primeiro dia. Quero discutir. Quero discutir. Presidente, me escreve no expediente final, por favor. Deixar, deputado Luiz. Pois não. Nós vamos ter dois dias para discutir essa matéria. Hoje e amanhã. Isso. Com excelência, deputada Marta. Ok. Já quero me inscrever para discutir amanhã. Ok. Então, para discutir, eu não quero por amanhã. Presidente, o senhor prefere que a discussão seja amanhã? Não, prefiro que vocês determinarem aí. Vamos dividir o tempo, então. Fazemos hoje metade. Vamos anotar o nome de todos que querem discutir. Luiz Paulo, Marta Rocha. Esqueceu de mim, presidente? Por quê? Um instante só. Vamos lá. Luiz Paulo, Marta Rocha, enfermeira. Quem é que falou que esqueceu de mim dois aí? Mônica Francisco, poxa. Mônica Francisco. Valdeque. Valdeque. Jeidã. Renata Souza. Renata Souza. Zeidã. Eu é amanhã. Eu quero amanhã. Ok. Dani Monteiro é amanhã. Dani e Eleomar. Então, vamos lá. Nós temos escritos. Luiz, Marta Rocha, enfermeira. Mônica. Valdeque. Zeidã. Renata Souza. Dani e Eleomar. 2, 4, 6, 8, 9. Discutimos hoje... Pode me escrever para amanhã, presidente. Pronto. Ok. Então, vamos discutir. Escreve para amanhã. Pode me escrever para amanhã também, presidente. Para amanhã. Então, vamos lá. Pode me escrever para amanhã. Lucinha. Para amanhã, por favor, André. Flávio Serafini. Então, hoje estão escritos. Deputado Luiz e Marta Rocha. A Mônica quer hoje ou amanhã, Mônica? Eu tinha falado amanhã. Ok. Pode ser amanhã, senhor. Valdeque também amanhã é enfermeiro. Então, hoje temos dois. Então, vai ser bom. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Amanhã eu tenho um compromisso no TJ, que eu estou entendendo que vai estar lá todos os representantes dos poderes para discutirmos aquele conselho. Está marcado por volta de meio dia. Eu vou tentar botar para uma hora, uma e meia, aí eu abro aqui, deixo vocês discutindo e aí eu vou para lá, tá bom? Então, hoje, deputado Luiz e Marta. Para amanhã, enfermeira, Mônica, Valdeque, Zaidan, Renato, Dani, Leomar, Lucinha, Flávio e Serafini, por enquanto. Deputado Luiz, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Vamos discutir o projeto de lei 4.022 de 21, que é a famosa PLDO. Projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da LOA de 2022. O presente projeto de lei, senhor presidente, ele está dentro do seu contexto e regramento legal. E é composto do PPA, da LDO e da LOA. Mas ele visa refletir, principalmente, a profunda crise sanitária e suas consequências econômicas sociais. Que vai se refletir profundamente no ano de 2022, como já está ocorrendo no ano de 2022. A conjuntura institucional, a econômica, a sanitária, a fiscal e social do nosso país está atravessando uma fase profundamente aguda. E, principalmente, no estado do Rio de Janeiro. E, com isso, há que se fomentar o atendimento de novas demandas que passam a ocorrer na nossa sociedade. Principalmente no desemprego, na queda de renda, na dificuldade de moradia e tantos e tantos agravamentos que nós temos na área social. E o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, eles visam garantir, através da LDO, resultados que possam minimizar esses impactos tão negativos que estão afetando a vida da população fluminense. A recessão da economia brasileira, senhor presidente, está projetada na LDO de 2022, visto que o produto interno bruto do nosso estado vem caindo sucessivamente, afetando sobremaneira o Rio de Janeiro e a recuperação econômica dele. A receita total de 2022, inclusive, incluindo aí os repassos aos municípios, está na casa de R$ 90 bilhões, muito similar ao que aconteceu nos exercícios anteriores de R$ 20. E o que sobra para o orçamento do estado fica praticamente R$ 60 bilhões. Essas estimativas se respaldaram, senhor presidente, no crescimento real do PIB, estimado para 2022, que é de apenas 2,48%. E eu tenho muitas dúvidas se ele ocorrerá. E uma inflação estimada pelo IPCA de 3,5%. Além do mais, usou o Poder Executivo para fazer as suas projeções, esses valores de 3,5% para o IPCA e 2,48% para o PIB, o que poderia levar o ICMS à casa dos R$ 40 bilhões. As receitas dos royalties e participações especiais estão na ordem de R$ 15 bilhões, considerando como variável o câmbio na relação real-dólar de R$ 4,80, e o preço estimado do barril do petróleo em R$ 58,00 o barril. Deputado Luiz, dá uma parte, por favor. Pois não, senhor presidente. Só aí pode contar com mais 5 bi. Perfeitamente, senhor presidente. Para esse ano, para esse ano. Você sabe que a gente sempre acaba apostando, não é, Luiz? Você tem um número, tem outro. Não, esse número não é meu ainda, presidente. Eu sei, mas esse ano não vai recadar mais 5 bi em royalties em relação ao ano que passou. Essa é a projeção que está na LDO. E essa LDO, senhor presidente, E aí que é importante, ela pretende, e eu acho que a gente tem que discutir isso profundamente, que as suas metas e prioridades se distribuam em 5 grandes eixos prioritários. O primeiro E deles é justo e correto, que é o enfrentamento à pobreza. mesmo não tendo ainda o governo do Estado instalado e feito funcionar o seu projeto de lei do auxílio de benefício, de auxílio fiscal, de auxílio emergencial, de R$ 300,00 em média para as populações mais pobres. Mas o primeiro eixo é o do enfrentamento à pobreza. O segundo é o do desenvolvimento econômico. Se bem que na LDO não conste o plano estratégico de desenvolvimento econômico social, nem tampouco a matriz insumo-produto. O terceiro eixo é a da monetização tributária e fiscal, que eu acho difícil que venha a ocorrer, visto que já nós entramos no terceiro secretário de fazenda. Mas é um eixo importante. O quarto é a da modernização da gestão, que eu também não vejo avançar. Cada dia se cria uma secretaria nova sem aumentar a eficiência e eficácia. Não é isso, deputado Rubens Bontel? E, finalmente, o quinto eixo é a segurança pública. O quinto eixo é a segurança pública. Aí eu queria chamar a atenção de vossa excelência, senhor presidente, porque está na pauta, está na pauta de hoje ou amanhã, de hoje, um projeto de lei que seguramente será aprovado, porque a senhora da excelência já coordenou, que faz parte do quinto eixo da segurança pública, que é o projeto de deputado Carlos Mink, com outros coautores. Está lá no quinto eixo da segurança pública, o monitoramento e registro das ações individuais dos agentes de segurança pública através de câmeras corporais. Estou chamando a atenção nesses cinco eixos. Mas nesses cinco eixos, senhor presidente, e o nosso tempo é curto, são bastante amplos. E a gente tem que discutir cada eixo a cada dia, porque não dá para discutir todos aqui. E esses eixos, para funcionarem, têm que ser pactuados. E o eixo específico, que diz respeito à questão da reforma administrativa e da melhoria da máquina pública, ele vai ter que estar linkado ao regime de recuperação fiscal. Mas, para concluir, senhor presidente, mesmo com esse esforço, acho que esta LDO ainda tem questões muito importantes para serem melhoradas e até corrigidas quando forem encaminhadas para essa casa à lua. Por exemplo, no plano de investimentos, com as suas metas e prioridades, vai ter que ter uma modificação profunda caso a concessão da CEDAE e da iniciativa privada venha a ocorrer, não digo venha a ocorrer, porque, por enquanto, foi um leilão que está sobre liminar. E, sobre liminar, tudo está sujeito a chuvas e trovoadas. Não é, deputado? Liminar num dia está valendo, no dia seguinte pode não estar valendo. Mas, caso venha a valer, e eu sou daqueles que sou contra a concessão da CEDAE e a iniciativa privada, o Poder Executivo vai dispor de ágios das autorgas e dos ágios sobre as autorgas, algo como 12 bilhões e meio. E isso tem que estar perfeitamente discriminado, amarrado na LDO e na LOA. Não pode ser um vamos que vamos. E esse recurso, obrigatoriamente, senhor presidente, só pode ser alocado em investimento ou no regime previdenciário. Só e somente nessas duas áreas, porque são os dispositivos legais que assim o determinam. Então, não dá o governador chegar aqui na Assembleia no dia da sua posse, mas já tem algumas rodovias que a gente vai recuperar. Essas rodovias têm que estar dentro desse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Não pode ser aleatoriamente, nem nós vamos querer aqui ter a prática que tem lá o governo Bolsonaro de ter emendas parlamentares que ninguém conhece e ninguém vê. É colocada para um ou para outro a sua relfa. Bom, dito isso, senhor presidente, também há que se conectar muito fortemente... Para concluir, por favor, deputado. Há que se conectar muito fortemente, senhor presidente, a LDO ao regime de recuperação fiscal, porque o serviço da dívida é algo que pode anular as contas públicas. E ele pode, na adesão, está na ordem de 9 bilhões até 2023, e se não tiver nenhum regime, pode ir a 60 bilhões. Então, tudo isso nos leva a ter querido discutir a LDO para chamar a atenção apenas sobre alguns pontos, porque a LDO fala da gestão inteira do governo e, por isso, não cabe uma análise e apenas 10 minutos. Mas queria abrir e chamar a atenção sobre esses aspectos. Obrigado, senhor presidente. Ok. Deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu não vou fazer aqui uma análise financeira porque acho que o deputado Luiz Paulo, o nosso decano que preside a Comissão de Tributação, já fez com muita maestria essa análise. Eu quero apenas abordar alguns aspectos porque entendo que a lei de diretrizes orçamentárias, na verdade, é um compromisso do governo do Estado nas ações que irão ser desenvolvidas e demonstrando também quais são os pressupostos, quais são os objetivos que tem o governo no decorrer dessa gestão. E aí, eu queria fazer a minha primeira observação e, obviamente, aplaudir aqui o governo do Estado de colocar como primeiro eixo o eixo do enfrentamento à pobreza, mas acho que estamos vivendo uma pandemia, uma pandemia que não terminou no ano de 2020, não terminará no ano de 2021 e apresentará reflexos no ano de 2022. Portanto, me causa espanto que não tenha sido elencado nos eixos prioritários a questão da saúde. Então, essa é a minha primeira abordagem. Acho que até a questão da saúde é fundamental para que a gente possa pensar em qualquer tipo de gestão nos próximos anos e não sobreviveremos 2021 sem o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A outra questão é que há um artigo da RDO que fala na autorização para abertura de crédito suplementar. É que o Estado do Rio de Janeiro, na avaliação no CAPAG, o índice D, em virtude da sua baixa capacidade de pagamento e também da sua baixa disponibilidade financeira conforme a avaliação do Tesouro Nacional. E para isso acontecer, haverá necessidade de nós estarmos inseridos no novo regime de recuperação fiscal. E aí eu quero me valer das palavras do nosso presidente que ainda que seja um momento e eu concordo com ele uma análise favorável no momento que estamos porque estamos sob a égide de um presente de Natal dado pelo ministro Fux na véspera do Natal o fato é que nós estamos no limbo. Então me parece que há que se ter uma certa atenção que há uma previsão sobre um aspecto que ainda não foi consolidado. eu quero também trazer aqui o argumento dado pelo deputado Luiz Paulo no que se refere a CEDAI não só para renovar aqui o meu entendimento que foi um equívoco a venda da CEDAI eu me somei ao corpo de deputados que votaram a favor do projeto de lei do deputado não só deputado da Marta deputado Elton Cristo por favor ok só por causa do som amigo tá por favor deputado Marta desculpa continua mas nesse momento né aí trago também a fala do deputado Luiz Paulo para lembrar que essa decisão do leilão passa por uma decisão judicial em caráter liminar mas me parece que é fundamental que nesse projeto de lei ou melhor nesse nesse eixo estratégico e no pacto que o governo do estado diz que vai realizar para estabelecer né a conjugação do interesse da sociedade com a realização das políticas públicas eu acho que é fundamental que nós saibamos né o que fazer e para onde irão as receitas oriundas do leilão da CEDAI não me parece eu assisti todas as entrevistas dadas pelo governador é a simples fala sobre utilizar na questão de pavimentação de estradas é muito pouco diante do grave problema que passa o estado do Rio de Janeiro e que há um traço da desigualdade social no nosso estado nesse sentido nesse sentido eu queria pedir atenção do presidente para dizer que apresentei um projeto de lei que é o projeto de lei 4095 que determina a transparência na execução orçamentária e na aplicação dos recursos oriundos da CEDAI e para felicidade minha deputado Márcio Pacheco já recebi até uma conversa já tive até uma conversa que foi pedida pela Secretaria de Planejamento para que a própria Secretaria de Planejamento também esteja inserida na análise que será feita e na transparência que será dada então no momento oportuno vou estar conversando ainda hoje com o deputado Márcio Pacheco mas pedir ao presidente no momento oportuno que a gente coloque em pauta exatamente esse PL e me causou espanto também que um artigo de lei que era relativo aos incentivos fiscais que fazia parte da lei de diretrizes orçamentárias de 2021 ligado a 2020 que ela não esteja presente nessa que foi apresentada que é exatamente o artigo 41 na qual o poder executivo fica autorizado a fazer a revisão integral dos incentivos concedidos nos últimos 10 anos mas sobretudo fazendo alguns critérios de análise se o incentivo foi fruto de resolução da CONFAZ se o incentivo gerou desenvolvimento socioeconômico quais os valores totais de cada incentivo se esse incentivo se há um estudo desse divulgado para o cidadão que começa a entender qual a natureza e qual o proveito ou não da concessão daquele incentivo e sobretudo o encaminhamento à Assembleia Legislativa um estudo sobre cada incentivo então achei muito ruim que esse artigo que zela pelo controle pela transparência não fizessem parte da atual lei de diretrizes orçamentárias e finalmente acho que é importante a gente lembrar aqui o que aconteceu em 2020 quando foi possível a Assembleia Legislativa não só através dos mandatos individuais de cada parlamentar mas também da atuação da Comissão de Saúde da Comissão de Covid nós conseguimos apurar os gastos e conseguimos identificar os desvios os danos ao erário os gargalos exatamente porque conseguimos visualizar as compras inseridas e o sobrepreço então é fundamental que a transparência no detalhamento de cada de cada de cada despesa em particular das despesas executadas na área da saúde continuem sendo disponibilizadas portanto não me parece oportuno qualquer mecanismo que não seja aquele de garantir a total transparência e o total conhecimento dos gastos nas áreas nas secretarias no investimento em políticas públicas então continuo no nosso mandato zelando não só pelos interesses do povo do estado do Rio de Janeiro pelo controle e também pela transparência mas acho que já está na hora do governo do estado sobretudo com essa injeção de recursos que será alcançada pelo leilão da CEDAI e por essa iniciativa de fazer um pacto para fazer a gestão da política pública no nosso estado acho que já está na hora do governo do estado apresentar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e eu não tenho dúvida que investir na saúde como por exemplo no complexo industrial da saúde será uma boa iniciativa para garantir desenvolvimento econômico a esse estado na certeza que o fruto desse desenvolvimento tem que haver o compromisso do governo no enfrentamento à desigualdade social muito obrigada presidente como tem muita gente escrito amanhã e hoje pouca eu posso falar hoje por favor uma palavra deputado Elieman opa tchau presidente dos trabalhos desta sessão nobre deputado André Siciliano senhoras presidentes presentes senhores presidentes presentes funcionários da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu quero começar falando exatamente do orçamento realizado até agora despesas liquidadas em 2021 dados até o dia 10 de maio despesas com a saúde da população na pandemia 2 bilhões 18 milhões 475 mil 730 e 11 centavos gasto com as operações policiais e as polícias no estado 3 bilhões e 133 milhões ou seja 55% a mais do que os gastos com a saúde gastos totais com assistência social e direito à cidadania duas funções no orçamento cerca de 130 milhões apenas e auxílio emergencial estadual prometido que não saiu do papel a cultura como sempre falamos ontem inclusive eu repeti isso sobre a pequena fatia que fica reservada no orçamento e que vai piorando ao longo do ano tem uma execução geral até agora de apenas 25 milhões de um total de 210 milhões na lua 2021 no ano passado o mesmo período neste mesmo período o valor era até ligeiramente maior 27 milhões na última audiência realizada pela comissão questionamos o orçamento que é zero ainda com as ações de fomento à cultura que continuam sendo emergenciais e até agora nada vale frisar que esses 25 milhões são despesas ordinárias só com as estruturas dos órgãos e das entidades e por que falar desses números hoje quando se debate as diretrizes orçamentárias o que queremos discutir as prioridades as diretrizes as metas que os governantes irão traçar para elaborar a lua para enviar a lua em outubro e que já está em elaboração e não sair reduzindo ainda mais o orçamento reservado para as áreas e ainda fazem isso justificando que estão cortando do ano seguinte porque a execução no ano foi baixa ora a gente já viu isso no ano passado vejamos há no orçamento deste ano 480 milhões para o auxílio aos estudantes e pesquisadores através da FAPERG mas só 73 milhões gastos com essa finalidade até agora será que realmente é porque falta necessidade ou falta demanda ou porque uma situação de aperto de pressão orçamentária em que o orçamento tem sido ainda mais uma peça de ficção e a política pública se dá a partir da exclusiva vontade do governo e dos interesses econômicos que podem menos que pedem menos estado estado mínimo ou é porque a situação por ver a situação da UFRJ não estamos distante das mesmas ameaças e essa situação de sujeição a um regime de recuperação fiscal e teto de gastos federal e também estadual ou um ajuste fiscal que não se justifica no sentido da recuperação do estado do Rio e do Brasil o texto da LDO 2022 trata por exemplo da limitação desses gastos no artigo segundo mas o que já vem acontecendo limitar ainda mais precisamos discutir os termos de acordos que são feitos entre o estado do Rio e a União entre o atual chefe do governo do Rio e seu novo secretário de fazenda com a turma de Bolsonaro e do Guedes em plena pandemia o que temos de fundamental de estratégia para sairmos desse momento e podermos expirar aliviados ou pelo menos acreditando que estamos no caminho para reverter essas situações e que estamos reformulando o futuro é essa é essa eu pergunto é essa seriedade que queremos dos governos e é essa e é que ela vem a refletida nos debates sobre o orçamento a segurança pública os gastos que cresceram os últimos anos e ultrapassaram as despesas de todas as áreas até na saúde continuará ocupando a maior parcela das nossas políticas como de fato se reverterá a tendência da sonegação de impostos e desvios de toda ordem que continuam a acontecer até quando o governo lança um programa de recuperação dessas receitas a superação da pobreza passa realmente por um plano permanente de distribuição de renda garantia de uma renda básica à população começando pela população mais vulnerável deveria e isso não deveria estar restrito só à pandemia o governo envia uma LDO com metas exatamente iguais às metas de outros anos e que a gente vê que nunca se cumprem com relação a renúncia fiscal está lá um aumento previsto de 13,3% para 2022 mas sem nenhuma demonstração das áreas que se beneficiarão com essa renúncia e como que essa renúncia tem sido tratada como política orientadora do desenvolvimento do Estado ainda assumiram com um dispositivo no projeto que previa a realização e o envio dessas informações são esses pontos todos que precisam ser ajustados e debatidos com toda atenção que o momento merece na discussão de hoje falo da insatisfação da falta de planejamento apresentado iremos propor emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo e definiremos nosso voto a partir delas e de outras propostas apresentadas por outros parlamentares então senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados são essas as considerações que eu faço nessa discussão da lei de diretrizes orçamentais muito obrigado presidente obrigado deputado Eleomar então a discussão prévia continua no dia de amanhã estão escritos os deputados as deputadas e deputados enfermeira Regiane Mônica Valdeck Zeidã Renata Souza Dani Lucinha e Flávio Serafini poderando amanhã ainda quem desejar falar fazer a inscrição para discutir então nada mais a tratar a primeira sessão extraordinária do dia pela ordem senhor presidente a mesma está antes de encerrar declaração de voto deputada Renata não na verdade eu não vou nem declarar voto senhor presidente vou consignar voto contrário ao projeto 3997 de 2021 voto contrário da bancada do pessoal ok é que eu quero declarar eu queria declarar voto deputado Flávio deputado Valdeck brevemente por favor senhor presidente o nosso voto é contrário ao projeto 3997 de 2021 porque embora seja interessante a proposta do autor de ter um processo de mobilização permanente para garantir dos direitos das crianças e adolescentes no que eles respeitam especialmente ao direito da educação foi inserido uma emenda ali no projeto que a nossa avaliação desvirtua completamente o projeto que é a emenda que trata que o ensino doméstico não significa ferir esses direitos sem dúvida nenhuma nesse momento de pandemia tem sido necessário que diversas formas de educação sejam desenvolvidas para garantir que as crianças tenham continuidade no seu processo de desenvolvimento mas de forma permanente a gente sabe a importância da escola da sociabilidade o direito da criança de ter a educação através da escola isso tem sido amplamente discutido no Brasil e no mundo e a gente não tem dúvida que quando a criança tem um direito à escola negada não é só o processo de ensino formal que é negado é uma negação da vida da sociabilidade da relação com outras crianças de conhecer o mundo de exercer a sua cidadania desde a infância como foi inserido um artigo que vai nesse sentido que a bancada do pessoal inclusive destacou o nosso voto é contrário por conta da inclusão desse artigo deputado Valdeque Canedo brevemente deputado André Siciliano mas eu quero também consignar o meu voto contrário ao projeto de lei 3997 que é uma boa iniciativa do deputado Wellington José eu inclusive que aliás tem participado muito ativamente das audiências das comissões de educação e de ciência e tecnologia com importantes contribuições nossas emendas foram acolhidas ao projeto infelizmente no transcurso da votação da matéria foi inserida uma emenda que não tem nenhuma relação que é a meu ver estranha a temática original do projeto que pauta dentro do projeto a questão da educação domiciliar na verdade o projeto não trata disso e isso quero destacar sobre a educação domiciliar não apenas não apenas o que ela representa de afronta a escola e a instituição escolar consagrada na legislação brasileira consagrada na constituição consagrada consagrada na LDB como também insisto não há ainda previsão na legislação brasileira sobre a educação domiciliar inclusive essa é a posição do Supremo Tribunal Federal que há algum tempo decidiu nesse sentido sobre um pleito de uma família do Rio Grande do Sul e o entendimento do STF é que em não havendo disciplinamento da matéria na legislação educacional brasileira não se pode oficializar a educação domiciliar portanto por essa razão sem nenhum demérito a boa iniciativa do deputado Wellington José eu declaro meu voto contrário a esse projeto em função deste jabuti desnecessário que foi introduzido no projeto obrigado presidente Marta Rocha abstenção ok eu também voto pela abstenção presidente Zaidan ok nada mais a tratar a primeira sessão a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 12 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 3 minutos encerrou-se às 13 horas e 53 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 12 anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 1273 de 19 de autoria do deputado Marcelo Dino institui o programa estadual de conscientização da depressão infantil juvenil pareceres da comissão de condição justiça pela condicionalidade com emendas de assuntos da criança adolescente do idoso favorável com emendas da comissão de condição justiça de saúde favorável com as emendas da comissão de condição justiça de educação favorável com as emendas perdão da educação favorável com emenda de orçamento favorável relatores deputado Márcio Pacheco Daniel Ibrelon Marta Rocha Flávio Serafini Rodrigo Marcelá dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de assuntos da criança adolescente do idoso de saúde de educação de orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco meu presidente o parecer é favorável emenda 1 favorável com sub emenda a emenda 1 da comissão de educação favorável com sub emenda glutinativa as emendas 2 e 3 pela prejudicabilidade da emenda 4 pela aprovação com sub emenda da emenda 1 da comissão de educação favorável com sub emenda emenda 5 concluindo o substitutivo pedindo forma final de redação pela presença da EFL pedindo vossa excelência pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Daniel Liblellon Sérgio Fernandes Daniel 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 Sérgio acompanha o parecer da CCJ desculpa Sérgio perdão ok obrigado dois pareceristas aí Daniel Sérgio Serafini deputado Rúlio Rúlio com o parecer da CCJ ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos antes de votar o substitutivo quero anunciar que havia dois destaques a emenda três e quatro que estão prejudicados então em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de concessão de justiça os senhores que aprovam permanência como estão aprovados vai a autógrafo anunciam em regime de urgência em votação de discussão de lei 3825 de 21 de autoria dos deputados Max Lemos e André Ciliano quero anunciar que eu conversei ontem com o nosso Max autor intelectual do projeto e ele entendeu de nós tirarmos da pauta para que a gente possa fazer ainda alguns ajustes especial em uma emenda uma única emenda que ficou pendente é isso deputado Max senhor presidente exatamente exatamente presidente foi feita audiência pública foi feita audiência pública solicitação de diversos deputados inclusive a deputada Mônica deputado Valdeck enfim foi uma boa audiência pública muito boa um debate intenso foi foi muito positiva a audiência pública e nós fizemos um estudo acolhemos praticamente todas as emendas ficou tão somente uma emenda para que nós pudéssemos fechar o texto final do substitutivo então eu acho apropriado a gente essa retirada de pauta para que a gente possa tentar fazer essa conciliação é claro ou não presidente não vamos ouvir depois que você terminar falando Luiz Paulo é lógico nós tivemos o apelo da deputada Mônica e de outros deputados que pudéssemos ampliar essa discussão aguardar um pouco mais presidente eu quero fazer aqui um apelo a todos como nós fizemos o debate e praticamente todas as emendas foram acolhidas nós vamos só estudar essa última mexeu talvez no texto eu quero fazer aqui um apelo a todos para que possamos votar para nós iniciarmos o trabalho que nós pretendemos cobrar do Estado para que possa ocorrer de verdade a quebra dessa dívida social de muitos anos é isso presidente ok vamos ouvir o Luiz Paulo eu tenho um encaminhamento que eu já falei no dia de ontem deputado Luiz por favor senhor presidente eu queria fazer uma sugestão eu participei da audiência pública eu anotei todas as contradições que lá aconteceram deputada Mônica Francisco ontem mandou uma síntese bastante ampla do que foi a audiência pública eu ouvi a sua sugestão de ontem senhor presidente e também verifiquei que essa questão da regularização fundiária de núcleos urbanos está dentro de um dos eixos prioritários senhor presidente então qual é a minha sugestão eu queria que o deputado Marcio Lemos mandasse a sugestão dele de substitutivo porque as vezes não é só acolher a emenda é como se escreve o acolhimento porque senão ele vai fazer um eu vou fazer outro aí vamos caminhar dois substitutivos Marcio Pachico vai fazer um terceiro então eu eu queria em cima do seu substitutivo fazer alguma proposta né de de aditar algumas questões porque quando você faz emenda você na verdade você quem fez as emendas não conseguiu perceber o conjunto das contradições mas como sub-emendas a gente pode avançar mais ainda né inclusive como o senhor colocou no dia de ontem em relação aos núcleos já construídos não titulados etc etc então já já consolidados pois é já estruturados consolidados que faz parte inclusive do faz parte nos eixos da LDO então eu queria pedir ao deputado Marcio se ele pode encaminhar a sugestão nas próximas 48 horas eu acho que isso vai entrar na pauta semana que vem acho então a gente tem tempo de trocar um com o outro para não ficar tudo em cima da hora essa é a minha minha sugestão vou lhe enviar deputado com certeza que está no pau ok não era esse caminho presidente só para pedir que enviasse o substitutivo para todo mundo vai mandar vai mandar eu estava preocupada exatamente com isso porque eu não recebi nada até agora então eu ia falar mas é nesse sentido que o deputado Luz já falou porque o que se pretende é titular quem já está na área quem está consolidado resguardando o direito de quem está ali há algum tempo não em áreas ainda preocupadas quem já tem por exemplo o uso capião como é que fica aí ele já é o titular pode dar o título direto não estou dizendo às vezes a pessoa está no processo de uso capião como é que interfere mas deputado Eliomar isso logicamente tem uma análise quem vai fazer é o interge exatamente os procedimentos eu não vejo problema se ele vai titular uma área e nessa área tem parte das pessoas que estão em processo ok presidente só congelado congelou presidente ok deputado Azeidano eu quero até parabenizar o deputado Max por essa sensibilidade de ceder a discussão com a proposta do deputado Luiz Paulo porque a audiência é presidida brilhantemente pela nossa deputada Mônica Francisco foi uma audiência que levantou muitos pontos assim como o deputado Luiz Paulo o Lué da Velha Guarda fez várias anotações também escrevi aqui uma cartilha com todas as anotações e aí a gente tem algumas dúvidas e eu acho que essa discussão em torno da discussão da FDO vem a calhar então parabéns deputado Max e acho que o substitutivo vai ser muito mais preciso para atender as demandas do que nós discutimos na audiência deputado Luiz Paulo André uma brincadeira com o deputado Helio Marco ele é que quando quem pede o uso o uso campeão de uma área se for flamenguista a população chama de uso campeão ok fala Valdeque não eu só queria dizer da importância que foi nós temos garantido a audiência pública de segunda-feira agradecer ao André Siciliano e agradecer ao deputado Max Lemos é claro que nós conversamos na CCJ da semana passada o Max é um deputado de diálogo nós sabemos disso historicamente assim como era um prefeito de diálogo e é um deputado de diálogo acho que a gente vai conseguir produzir um substitutivo incorporando boa parte das preocupações e dos debates que foram que foram trazidos a audiência pública então acho que a gente vai conseguir produzir um texto avançado a minha expectativa e foi muito importante termos feito a audiência ok nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária porque nós retiramos de pauta 3825 com a ressença do autor a segunda sessão está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta sessão ordinária do dia 12 de maio de 2021 e a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete pesadidão ocorrido na centésima primeira sessão extraordinária que iniciada as 14 horas e 54 minutos encerrou as 14 perdão iniciada as 13 horas e 54 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da sessão ordinária anuncio em urgência em votação em discussão única projeto de lei 265 2015 de autoria deputado Carlos Mink que modifica a lei 5.588 de 7 de dezembro de 2009 que determina a implantação sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas que menciona pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade segurança pública e ação de polícia contrário com voto em separado favorável com emenda do deputado Zaquil Teixeira relator original defesa civil favorável com emendas de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável às emendas 2 e 3 favorável com subemenda a emenda número 1 da comissão de defesa civil relatores deputados André Lazzaroni Paulo Ramos relator do vencido Flávio Bolsonaro e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de constituição justiça segurança pública e ação de polícia de defesa civil de defesa de direitos humanos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para me de parecer pela comissão questão de ordem senhor presidente deputado Márcio Pacheco antes porém questão de ordem deputada Renata senhor presidente só para solicitar a retirada da emenda 17 ao PL 265 por favor ok ok deputado Márcio Pacheco por favor senhor presidente primeiro lugar dizer que nós fizemos junto com a CCJ equipe da CCJ junto com o deputado Carlos Min que um amplo debate sobre o tema foi feito uma audiência pública tanto a Casa Civil e o governo entendem a importância da implantação de um sistema que dê cada vez mais transparência a toda a área de segurança pública quero dizer deputada Marta Rocha que todos os setores de segurança foram por nós na liderança de governo pela CCJ chamados a opinar no tema então ou seja tenho certeza que esse é um debate fundamental para que hoje com equilíbrio a gente tenha a maior transparência possível esse substitutivo seu presidente foi feito a várias mãos agradecendo a nossa equipe agradecendo o entendimento dos autores então eu faço a leitura e dizer a deputada Renata que a emenda 17 já estava prejudicada e eu vou fazer a leitura incluindo a razão então parecer seu presidente é favorável com sub-emenda as emendas 1 6 7 9 11 12 15 e 20 pela prejudicabilidade das emendas 3 4 5 8 10 14 16 17 18 e 19 pela aprovação com sub-emenda da emenda 12 pela prejudicabilidade das emendas 2 e 13 pela aprovação com sub-emenda da emenda 15 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente 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 eu quero antes de passar a palavra chamar a atenção que há pedido de 3 destaques 3, 4 e 5 do deputado Charles líder do PSL os 3 destaques estão segundo o deputado Márcio prejudicados porque acatou a sub-emenda emenda 12 antes de irmos a votação deputado Luiz eu queria perguntar ao deputado Márcio Pacheco se ele não poderia clarear melhor a redação da emenda o que você começa com o monitoramento de câmeras nas viaturas e na redação do eixo 5 da segurança pública da LDO está melhor detalhada as câmeras de segurança as câmeras corporais e não só nos equipamentos olha só os termos que estão colocados na LDO monitoramento e registro das ações individuais dos agentes de segurança pública através de câmeras corporais como não tem essa terminologia no texto eu queria sugerir a vossa senhora a vossa excelência discuto que usasse a terminologia que o próprio governo utilizou no envio da LDO no eixo 5 segurança pública porque eu não não consegui perceber a possibilidade de ter as câmeras corporais no texto no texto sem problema eu acolho deputado Márcio para responder Luz Paulo depois Rodrigo Amorim é só porque deputado Luz Paulo conhece bem essa questão como nós alteramos uma lei já em vigor já existente a emenda é da lei anterior mas não há nenhum problema em fazer essa alteração de texto fica não houve é que houve cuidado técnico da CCJ em respeitar a lei anterior nós estamos alterando a lei que já estava em vigor que é a lei 5588 modificando a lei que na emenda não estava indicando a questão das câmeras corporais mas no texto sim mas não há nenhum óbvio sim fazemos essa alteração seu presidente com vossa autorização alteramos a CCJ para que na emenda tenha o texto proposto pelo deputado Luiz Paulo deputado Rodrigo Amorim por favor presidente eu tenho um voto divergente no âmbito da CCJ eu me permito trazer a discussão presidente sem adentrar no mérito trazer uma discussão sobre o aspecto formal deputado Rodrigo com todo respeito está vencido meu irmão você pode até fazer aí uma declaração de voto mas nós já colhemos o parecer já demos palavra para o plenário eu queria discutir presidente rapidinho tá bom presidente se vossa excelência me permite então discutir não não vossa excelência poderá fazer declaração de voto ou orientação porque nós não estamos em votação tá bom tá bom então já está superado no âmbito da CCJ tá bom obrigado gostaria de declarar também presidente pela comissão de segurança pública deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema presidente é uma questão de ordem presidente já já mori deputada Marta Rocha presidente antes de apresentar meu voto eu queria fazer uma brevíssima consideração primeiro dizer que esse projeto teve início em 2015 e em 2015 na comissão de segurança presidida por mim ele teve um voto contrário o deputado Paulo Ramos puxou o voto contrário havia um parecer do deputado Zaqueu Teixeira favorável com emendas e o deputado Paulo Ramos fez o voto divergente foi o autor do voto do vencido e teve o meu voto contrário esse projeto passou também pela comissão de defesa civil na comissão de defesa civil ele recebeu parecer favorável com emendas no parecer feito pelo então deputado Flávio Bolsonaro ele fez algumas observações quanto aos órgãos queriam ter acesso àquelas imagens de 2015 até os dias de hoje o deputado Carlos Miki pode dar o seu testemunho nós temos feito uma ampla discussão com o deputado Carlos Miki ousaria dizer deputado Carlos Miki não querendo obstaculizar o projeto mas querendo que o projeto fosse examinado amplamente para que não ficasse nenhum resquício que não representasse a necessidade da transparência mas também a garantia individual dos servidores recentemente nós tivemos uma audiência pública deputado Márcio Pacheco e também não sei se vocês estão acompanhando há um decreto do governador o decreto 47.532 de 19 de março de 2021 esse decreto o governador determina a necessidade desses equipamentos e coloca como argumento entre outras coisas a proteção dos servidores nos casos de falsa acusação o decreto do governador é mais amplo ele alcança a polícia civil a polícia militar ele alcança a defesa civil departamento de trânsito o INEA o DETRO e a secretaria de fazenda na audiência pública o deputado Carlos Mink como eu e tantos outros aliás só nós dois estávamos na audiência mas na audiência pública estava também a assessoria do deputado Márcio Pacheco na audiência pública ficou claro por parte do governo inclusive que já há um processo licitatório em andamento para a aquisição desses equipamentos eu estou fazendo todas essas observações para dizer que eu vou acompanhar o parecer da CCJ porque entendo que há uma manifestação do governo para executar esta ação e entendo que nós construímos nessa casa todo o diálogo no sentido de aperfeiçoar o projeto para garantir transparência mas também proteção aos servidores então por isso o meu voto vai ser nos apavorável nos termos do substitutivo da CCJ eu vou colher os pareceres e ao final vou fazer um apelo para ouvindo rapidamente os três deputados que pediram para fazer declaração um minuto para cada um eu vou dar para ver se a gente tem um entendimento com a CCJ mas lá o parecer já está superado a minha questão de ordem não é declaração não é só uma questão de ordem justamente da votação no âmbito da CCJ quando eu fiz a intervenção o relator tinha acabado de dar o parecer não, não, não tinha não porque passou para o Luiz Paulo o Luiz Paulo conversou falou três minutos lá em relação a Ementa o deputado Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo sugeriu uma redação dentro do parecer que tinha sido expedido pelo Marcos Pacheco ele chamou a atenção se poderia uma coisa é pedir voto divergente sujeito deu o parecer igual no plenário favorável aí o sujeito fala voto divergente vou dar o exemplo da primeira projeto de lei que nós votamos hoje o deputado Charles Batista por favor feche o som Charles ele queria fazer o destaque eu chamei três vezes a atenção dele que eu ia votar simbolicamente o que isso significa se ele quisesse votação nominal ele pediria nominal eu ainda a verificação nominal eu ainda chamei atenção quando o Márcio pediu para falar com a Roberta eu entendi que ele queria e aí não foi ele fez outro questionamento então quando o Luiz Paulo pediu a palavra ele não fez voto divergente então estava superado o parecer só isso e eu ainda estou tentando mais ao final dos pareceres a excelência vai usar um minuto vou ouvir o Alexandre e o Márcio Roberto se quiserem falar eu também presidente presidente não não Alexandre por favor Alexandre vou colher os pareceres estou respondendo ao Rodrigo Amorim em questão de ordem pela comissão de defesa civil pela comissão pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis presidente questão de ordem muito rapidinho está superada a sua questão de ordem deputado Alexandre está superado pode ter 200 projetos pode ter 200 projetos pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis deputado subtenente Bernardo favorável pela comissão de defesa de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro presidente reconhecendo aqui o esforço do nosso ecodecano Carlos Mink em construir sempre espaços onde tenha um debate entre os entes do poder público entre as representações da sociedade civil que foi minimamente que aconteceu na audiência pública de sexta-feira o tema da segurança pública de fato ele divide opiniões mas eu reconheço muito o esforço do deputado em chegar a um comum acordo um parecer que foi ali construído a muitas mãos na audiência pública e que a CCJ aqui transpôs acho que a gente ainda seguirá debatendo o tema tem alguns ajustes do que a questão de essencialidade colocado ali porque acredito que não são só casos de letalidade registro de ocorrência é possível considerar também a violência sexual é a questão de violência né truculência em manifestações políticas então são pequenos ajustes que eu acho que ao longo do caminho a gente vai seguir debatendo por hora eu reconheço o esforço do nosso primeiro autor Carlos Mink o esforço da CCJ em sistematizar o debate aqui deputada Marta Rocha também trouxe um resgate histórico do processo legislativo desse PL da tramitação dele eu acompanho a comissão de direitos humanos acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente um minuto para o deputado Amorim para fazer a consideração dele um minuto para o Alberto e se o Alexandre Feita quiser usar um minuto o presidente a minha consideração era especificamente nessa questão da votação eu tinha deixado o deputado Luiz Paulo estava com a fala e aí eu ia fazer no âmbito ainda da CCJ uma vez que a vossa excelência não tinha passado pela outra comissão eu ia apresentar o voto divergente mas ok sem guerra quanto a isso então abre mão de falar agora nesse momento presidente não mas a vossa excelência não quer fazer um ajuste no projeto ou quanto o projeto não o deputado acho que o deputado Gualberto vai falar por conta da celeridade acho que me contempla presidente pode passar a palavra ao deputado Gualberto deputado Márcio senhor presidente e demais deputados eu fico de vez em quando meio confuso com o que acontece por ocasião da discussão única do PL 4496 de 2018 PL que justamente permitiria que algumas aulas fossem filmadas esse PL não foi adiante e na ocasião o deputado Carlos Min que é quem me dirijo nesse momento até com muito respeito mas ele usou palavras até duríssimas ele disse o seguinte dentre outras coisas ora se a lei federal diz que ninguém pode ser filmado sem o seu consentimento porque vai haver o estímulo a delação de um aluno ao filmar o professor que está dando interpretação A, B ou C isso é coisa de Alemanha nazista que estimulava os filhos a delatar os pais ou do sistema estalinista em que havia também isso eu parto do princípio que a maioria esmagadora dos professores é correto mas eu também parto do princípio que a maioria esmagadora dos policiais também age em conformidade com as leis do nosso país de maneira correta de maneira lícita então senhor presidente como eu percebo que este PL da forma que está não está tomando alguns cuidados necessários dentre os quais eliminar o preconceito e a discriminação para com os policiais eu acho que este PL deveria baixar a inteligência e nós fazermos uma nova rodada de audiências ouvindo todas as categorias e instituições envolvidas então fica aqui senhor presidente a minha sugestão neste momento trazendo a baila um PL recente que foi votado que muito se assemelha a este em alguns pontos obrigado obrigado Márcio um minuto Alexandre Freitas pela ordem já já Charles Alexandre Freitas oi presidente obrigado queria adiantar que eu sou favorável eu sou autor da lei que garante a todo cidadão fluminense a filmar qualquer ato de agente público e tentar evitar assim o constrangimento com o cidadão que esteja recebendo um serviço por parte da administração pública seja ele qual for ele possa registrar principalmente diante da absurda fé pública que a gente tem em procedimentos administrativos que inclusive geram alguma punição ao cidadão eu identifiquei aqui numa pesquisa que existe o projeto 2329 de 2013 que trata do mesmo tema mas essa questão o senhor já já pacificou dizendo que pouco importa pode ter quantos projetos tratando o mesmo tema que tudo bem a gente vai encaminhar isso é só pra gente organizar a produção legislativa aqui da casa mas eu concordo também com o Márcio Galberto que chama atenção a vontade o ímpeto tão tão fervoroso de alguns deputados de esquerda na hora da gente tratar de abusos cometidos por parte de professores e a tranquilidade na hora de colocar o policial como culpado antes mesmo de qualquer qualquer averiguação né então assim eu concordo com o posicionamento do Márcio acho que a gente deveria baixar a inteligência pra chamar as corporações pra tratarem desse tema e dizer que no Brasil infelizmente a legítima defesa ela ainda é muito carente de segurança jurídica existe um projeto de um deputado lá em Brasília que ele tenta trazer um pouco mais de segurança jurídica pra concluir pra gente conseguir realmente garantir que aquela pessoa que tá ou no seu ofício policial ou então exercendo a sua a democratização da legítima defesa ela não vai ser punida injustamente lá no judiciário obrigado presidente questão de ordem senhor presidente deputado Charles questão de ordem presidente gostaria aqui de dizer que também as palavras do deputado Márcio Gualberto vieram a me contemplar elogiar o deputado Rodrigo Gamorim por ter aberto mão justamente pelo fato do Márcio Gualberto falar aquilo que a gente pensa hoje os nossos policiais não tem segurança jurídica alguma pra trabalhar e quando a gente tenta de certa forma adequar até com relação como foi falado aos servidores públicos em geral com relação aos professores a esquerda agiu de modo contrário e agora com relação aos policiais como se nada tivesse acontecido aí todo mundo quer botar câmera quer botar filmagem quer fazer o que pode e o que não pode declaro assim o meu apoio ao Márcio Gualberto meu voto contrário a esse projeto e se possível pra gente pedir a verificação desses votos aí deputada Renata um minuto senhor presidente muito rápido porque conversei bastante com o deputado Carlos Mink a respeito desse projeto acho não só fundamental mas com relação a proposta de baixa inteligência eu tendo a discordar afinal de contas eu tinha um projeto semelhante inclusive que já trazia no seu corpo na emenda né a ideia de de câmeras nos uniformes dos policiais e foi baixada a diligência porque isso foi encaminhado pela CCJ na ocasião da 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 discussão sobre o projeto a polícia militar e a polícia civil já responderam com relação a isso então já tem uma resposta da secretaria de polícia militar e de polícia civil do estado do Rio de Janeiro com relação às câmeras nos uniformes então essa resposta veio agora no início desse ano a esse nosso projeto que tinha sido pedido baixa inteligência e a resposta foi uma resposta muito encaminhativa no sentido de aceitarem com com alguma com alguma restrição com relação a ações mais organizadas a partir de processos investigatórios então nesse sentido senhor presidente a baixa de diligência já foi conduzida a polícia militar e a polícia civil já discutiram com relação a isso num projeto que eu apresentei então eu discordo porque isso já foi uma tarefa um um procedimento vencido com o projeto de minha autoria e conversando com Carlos Min que a gente chegou a essa conclusão também questão de ordem presidente não Márcio o vossa excelência já falou não vou conceder não vou conceder não vou conceder presidente o vossa excelência já falou eu abri para três parlamentares de vossa de vossa excelência questão de ordem toda vez que ele levantar uma questão de ordem ordem que eu trato o mesmo tema as outras estão prejudicadas então vossa excelência já falou em nome da bancada o Amorim abriu para vossa excelência falou o Charles e agora está o Anderson querendo falar o presidente aonde que a gente pode ter acesso Alexandre por favor Alexandre deixa eu responder você Alexandre o Alexandre levantou a questão de um projeto anterior pode ter 10 15 50 projetos tratando o mesmo tema esse projeto já foi discutido já foi audiência pública esse tema já é a terceira vez estar na pauta e se levantasse lá no parecer da CCJ um projeto igual assim aí o que eu faço sempre eu não faço nem juízo de valor eu remeto para a CCJ nem prejudico o projeto poderia fazê-lo de plano então é só para dizer que mesmo o voto vencido lá do voto divergente eu abri a discussão já discutiu o projeto então nós vamos à votação já está anunciado que vai ter votação nominal ótimo porque é um bom momento a gente colher o voto nominal ok? presidente presidente a gente consegue ter acesso a essas informações que a Renata falou eu queria ter acesso claro público teve audiência pública claro claro onde que a gente encontra? e mais que isso no diário oficial no youtube saiu no diário oficial mais que isso por favor Renata por favor por favor mais que isso nós vimos no líder do governo que o governador já fez um decreto inclusive ampliando o uso de câmeras inclusive ampliando o número de câmeras mas eu vou votar para votar o substitutivo não com os pareceres emitidos verificação presidente ok em votação substitutivo é na comissão de correção de justiça conforme a final de redação que a presidência defere se eu acho que aprovo o manifesto como estão aprovado verificação pedida solicitada pelo deputado olha só na verificação vai encaminhar voto por bancada mas eu não vou deixar declarar voto porque uma vez encaminhado voto por bancada o sujeito só vai votar no terminal sim ou não já vi que tem vários parlamentares querendo encaminhar um por bancada vai encaminhar e voto é sim ou não ok deputado para encaminhar é para encaminhar o deputado Luiz Paulo em seguida um parlamentar da bancada do PSL ok senhor presidente senhoras e senhores deputados encaminhamento é muito rápido o que nós estamos aprovando no dia de hoje já está decretado pelo governador governador no exercício do poder que lhe cabe gostemos ou não do governador ele pode implantar as câmaras corporais gostemos ou não então nós estamos agora fazendo uma lei para ele fazer isso também botar nas viaturas mas ele já já decretou então quem votar contrário simplesmente vai marcar uma posição e vai acontecer eu fiz questão de ler aqui que isto está escrito no eixo da segurança pública da lei de diretriz orçamentária então isso está pelo executivo está decidido o parlamento que tratou dessa matéria muito antes muitos anos antes tendo vista toda a polêmica existente como bem relatou a deputada Marta Rocha só agora que conclui a matéria por isso eu queria pedir às senhoras e senhores o voto sim favorável ao projeto visto que o governo tem compromisso porque decretou em fazê-lo e colocou na lei de diretriz orçamentária como uma meta que ele vai perseguir então por via de consequência vamos também no parlamento insistir que essa questão das câmaras é fundamental para quem usa e para o cidadão para encaminhar pela bancada do PSL deputado Charles poderá designar o parlamento pela bancada do PSL o voto é não vale ressaltar que quando convém o governador serve deputado Carlos Macedo em seguida deputado Valdeque Carneiro pela bancada do PSL senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores pelo PSB presidente deputado Carlos Macedo deputado Valdeque em seguida Renata e Carlos Mim muito bem presidente senhoras e senhores deputados eu pedi para encaminhar esse voto na verdade para prestar uma homenagem ao deputado Márcio Galco Alberto que tratou da coerência inclusive ele fez uma comparação a manifestações ele citou inclusive o deputado Carlos Mim com relação ao projeto que tratava das câmeras de se filmar as aulas e professores e houve uma manifestação contrária e o deputado Márcio Galberto provou a incoerência em determinadas defesas e isso fica gravado na TV Alerj fica gravado na memória de parlamentares como o deputado Márcio Galberto e me lembrou também os sofistas os sofistas no passado eles apresentavam uma argumentação muito convincente que depois é debatido pelos gregos antigos que eles falavam muito bonito mas não tinham sustentação fundamentação ou seja eles defendiam uma causa criavam um texto para aquilo ali quando era de interesse deles ou a bandeira deles mas para contrariar os outros ou para fazer a defesa de quem não tinha representação por exemplo nas cortes aí eles faziam um discurso diferente parabéns deputado Márcio Galberto por ter provado que muitas das vezes nos debates falta coerência falta coerência nos debates eu encaminho o voto sim já que é um decreto do governador assim como também encaminhei ou me coloquei como voto sim com relação ao projeto da filmagem de câmeras nas salas de aula obrigado presidente deputado senhor presidente eu quero encaminhar pelo PT eu voto sim a esse projeto nos termos do substitutivo bem feito pela CCJ produto de um amplo debate que vem atravessando o parlamento fluminense há mais de cinco anos que teve uma recente audiência que aprofundou o tema com a participação de representantes das forças de segurança da sociedade civil e quero também ressaltar como disse o deputado Luiz Paulo em primeiro lugar e como disse vossa excelência presidente que a matéria já está decretada pelo chefe do poder executivo consta em um dos cinco eixos prioritários da LDO que é o eixo da segurança pública um dos projetos prioritários está exatamente mencionado textualmente mencionado como sendo o uso de câmeras para 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 atividade legal já falou pela bancada licença Charles atenção cuidado aí Charles cuidado aí está aberto então retomando eu dizia que na LDO em um dos cinco eixos da LDO que é o eixo da segurança pública consta textualmente este projeto como um projeto é prioritário e eu vou mais longe deputado Carlos Mink este projeto inclusive com esse texto final cumprimento mais uma vez a CCJ tanto seu presidente quanto a assessoria especializada esse projeto com seu texto final protege protege os bons policiais que eu quero crer que são a maioria protege os bons policiais e os diferencia daqueles que trabalham ao arrepio da lei ou quando não é pior até em associação com o crime por isso acho que em proteção aos bons policiais homens e mulheres que fazem um trabalho difícil e se arriscam muito esse projeto contribui muito nessa direção portanto voto e caminho pelo PT eu voto sim homenageando o substitutivo da CCJ deputada Renata Souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu vou ler aqui o despacho enviado em ofício pela secretaria de estado da polícia militar no sei número 1627 Rio de Janeiro 24 de novembro de 2020 encaminhado ao deputado André Siciliano presidente da casa vossa excelência dirijo-me a fim de restituir o ofício SGMD BD número 030 de 2020 que trata do projeto de lei número 2830 de 2020 da deputada Renata Souza que dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo nos uniformes dos policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro a fim de monitorar o uso legal e progressivo da força garantindo segurança dos operadores da segurança e o direito à incoluminidade das pessoas previsto na constituição do estado do Rio de Janeiro no qual baixou em diligência pela comissão de constituição e justiça conforme ofício da CCJ número 402 de 2020 presidente deputado Márcio Pacheco rogando conhecer manifestação bem como as medidas adotadas por esta secretaria cabe ressaltar que a utilização de câmeras corporais pode trazer maior transparência para as ações policiais bem como salvaguardar essas intervenções contra possíveis questionamentos uma vez que as gravações irão preservar a atuação dos policiais e os direitos individuais dos cidadãos além de fortalecer a produção de provas judiciais a secretaria estadual da polícia militar solicita que haja exceção para a instalação de câmeras de vídeo nos uniformes dos policiais militares integrantes do sistema de inteligência com a finalidade de manter o sigilo nas operações de inteligência cabe ressaltar que a atividade de inteligência possui técnicas e equipamentos próprios para captura de imagens visando preservar a integridade física do agente é importante que seja gradual a sua implantação iniciando por unidades operacionais que possam amadurecer a tecnologia e permitir uma curva de aprendizado robusta e consistente para a disseminação desta ferramenta em larga escala informamos que já se encontra em curso iniciativa desta secretaria para aquisição da tecnologia supracitada através do orçamento proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro atenciosamente Luiz Sérgio Perligeiro chefe do gabinete do comando geral então lendo aqui para solicitar o voto favorável já que há um decreto em vigência e que essa casa na verdade ela cumpre com o seu dever constitucional em assegurar tanto os agentes da segurança pública como a população muito obrigada senhor presidente estão escritos para discutir e Márcio Pacheco para encaminhar para encaminhar então quero já anunciar para quem quiser votar já pelo grupo do grupo por favor votando sim aprova não rejeita e abstenção declaração vota declaração vota o senhor presidente declaração presidente Rodrigo Amorim lá o final a gente vai poder declarar final da pauta Márcio, Alberto, Vandro e Rodrigo quem quer votar no grupo por favor Kino Plox escreve por favor o Alberto Amorim Vandro e Kino Plox às 15 horas eu vou encerrar a sessão tá bom então deputada deputado Carlos Mink para encaminhar presidente Márcio Pacheco não é para discutir após não tem discussão é encaminhamento mesmo para encaminhar ok após o Carlos Mink vossa excelência poderá usar a palavra presidente democrático André Siciliano eu queria agradecer o deputado Márcio Pacheco que acatou as sugestões da audiência pública deputada Marta Rocha que acompanhou deputada Renata Souza que fez todas as considerações ela tem um projeto semelhante posterior as considerações também do Luiz Paulo que fez uma defesa boa do Valdeck que fez as suas considerações em suma Dani Monteiro já falei só para dizer que participaram da audiência pública André Siciliano o coronel PM Jomar Fernando da Silva que é o responsável por implantar isso na PM tenente coronel Emerson José dos Santos tenente coronel Alexandre Leite coordenador de tecnologia tenente coronel José Ramos e o tenente coronel Rodrigo Laviola que é o coordenador do segurança presente que já está na rua com uma licitação para comprar esse equipamento lembrando deputada Marta Rocha que o decreto do governador que vossa excelência mencionou pede para as outras secretarias aderirem a essa licitação que está na rua da segurança presente na audiência pública a PM disse que ela já está querendo 20 mil equipamentos desses sendo que mil e tantos já para esse ano então presidente André Siciliano não me estenderei eu conversei com o governador sobre isso o governador disse que é favorável ao projeto ele é favorável ao projeto e eu saldei essa posição dele comentei também com o Márcio Pacheco que está acompanhando isso pari-passo então outra coisa além de proteger o cidadão e proteger o bom policial de falsas acusações dos traficantes ele também permite a um comandante ver o vídeo da operação e corrigir a atuação dos próprios policiais visando aumentar a eficácia da operação diminuindo a letalidade tanto de civis quanto de policiais peço voto sim a todos obrigado André Siciliano não havendo mais quem queira encaminhar antes porém encerrar a inscrição deputado Márcio rapidamente senhor presidente quero dizer que essa é uma pauta fundamental para os dias em que vivemos nada melhor do que chamar atenção de que este projeto que tem data de 2015 hoje governador Cláudio Castro que ainda em exercício coloca em decreto como já disse aqui já disseram aqui outros colegas da importância de que tenhamos transparência em todas as ações e de fato ela protege tanto o cidadão como os policiais que precisam dessa transparência e proteção é necessidade é desejo do governo de que isso avance como disse bem deputado Carlos Mink nós trabalhamos muito no texto desse substitutivo nossa equipe se empenhou para que tivéssemos ouvindo tanto o governo como a oposição mas especialmente ressalto aqui a importância da participação da Secretaria da Polícia Militar em nos ajudar a construir o texto fizemos a várias mãos nossa equipe trabalhou muito e eu quero aqui ressaltar a tecnicidade no substitutivo que foi apresentado e que obviamente acolhidas as opiniões reais do que pensa o governador Cláudio Castro que é em defesa da transparência em defesa da proteção policial da proteção de ações seguras que determinem que os bandidos os traficantes sejam punidos da maneira correta da maneira certa e portanto é nesse sentido que na defesa da população do estado do Rio de Janeiro do bom policial e na proteção da transparência o encaminhamento pela liderança de governo é pelo voto sim presidente ok então vamos para a votação fazer a chamada nominal deputada Adriana Baltazar tendo em vista as palavras agora do deputado Márcio Pacheco meu voto é sim Tadalana Passos votou no grupo não mas estou presente também presidente não é não ok Alexandre Freitas fez abstenção no grupo presidente só justificar rapidinho é por entender que eu não vi no texto algo que de fato preserve a imagem de um policial que porventura esteja passando por um processo administrativo eu resolvi votar pela abstenção ok Alexandre aqui no bloco não deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Siciliano vota sim deputado André Correia deputado André Correia deputado Atila Nunes votou sim no grupo deputado Bebeto voto sim presidente deputado brazão deputado Pedro brazão deputado Carlos Macedo sim presidente deputado Carlos Mink voto sim presidente deputado Célia Jordão votou no grupo sim deputado Charles Batista voto sim presidente obrigado Célia deputado deputado Charles Batista é claro que voto não deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira presidente voto sim deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputada Dani Monteiro voto favorável presidente deputado Daniel Librelon votou sim no grupo deputado delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins votou sim no grupo deputado deputado doutor Deodalto votou sim no grupo deputado Eleomar Coelho voto sim presidente deputado Elton Cristo fala Moisés sim no grupo está aberto Eleomar seu som deputado Elton Cristo votou sim no grupo deputado enfermeira Rejane no dia da enfermagem deputada enfermeira Rejane deputado Eurico Júnior votou sim deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares votou não no grupo deputado Felipe Pobel votou não no grupo deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini meu presidente deputado Flávio Serafini vota sim bom projeto deputado votou sim deputada Franciane Mota deputada presidente uma questão de ordem não agora não então processo de votação Ozeved é só para conseguir dar meu voto não que eu vou entrar aqui no ministério Ok Obrigado Deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado Giovanni Ratinho deputado Gustavo Tutuca perdão Gustavo Schmidt votou sim deputado Jair Bittencourt votou sim no grupo deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputado deputado Léo Vieira senhor presidente eu voto não com toda convicção deputado deputado Lucinha hein presidente primeiro eu queria dizer a todos os deputados presentes que eu participei dessa discussão deputada Marta Rocha lembra lá atrás na época com Paulo Ramos das grandes dificuldades nas discussões dessa matéria eu voto sim tenho algumas dúvidas mas voto favorável acho que o decreto do governador deixa bem claro que já está na LDO já está a compra desses equipamentos mas eu tenho algumas dúvidas espero que isso venha somar na atividade do policial em exercício naquele que está ali para combater o narcotráfico aquele que está ali para resguardar a cidadania mas é um projeto importante que espero que dê certo mas nós estaremos atentos aqui na Assembleia Legislativa até porque deputados Paulo precisar de ajuste deputada Marta Rocha iremos fazer os ajustes necessários mas nesse momento meu voto é favorável deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo sim presidente deputado Marcelo cabeleireiro aberto seu sol Marcelo deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo voto não senhor presidente deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Gualberto senhor presidente do jeito que está é um erro vão transformar isso aí numa fábrica de exclusão de policiais o policial no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro vive uma guerra urbana que nós não temos em nenhuma outra parte do mundo com uma diferença o policial americano por exemplo é resguardado pelas leis o contexto brasileiro é absolutamente diferente em todos os sentidos nós temos policiais que foram excluídos Ado Márcio por gentileza Márcio voto Márcio por favor estou concluindo presidente nós temos policiais que foram absolvidos pela justiça e mesmo assim permanecem excluídos até hoje e ninguém deu jeito nisso do jeito que está repito é um erro quem deveria ter sido ouvido eram os praças da PM é os inspetores que estão tomando tiro quem fica em gabinete não sabe o que é o dia a dia de um policial portanto o meu voto é contrário é um erro isso repito é um erro do jeito que está é um erro deputado Márcio Pacheco por favor voto sim presidente deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius votou sim no grupo deputada Marta Rocha voto sim deputado Max Lemos deputado Max Lemos deputada Mônica Francisco voto sim presidente deputado noel noel carvalho deputado noel de carvalho deputado pedro ricardo voto não presidente deputada Renata Renata souza sim senhor presidente deputado Renato Zaca votou não no grupo deputado Rodrigo Amorim presidente o governo do estado não conseguiu dar conta nem das câmeras legado da copa do mundo no Maracanã graças a um esforço estamos transferindo para o sexto batalhão é mais um soco na cara um tapa na cara do policial que está na ponta enfrentando o governo precisa escolher de que lado está eu estou do lado da polícia meu voto com toda convicção é não deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix votou sim no grupo deputado Rosenberg já votou não deputado Rubens Bontempo senhor presidente eu gostaria aqui de colocar que essa é uma casa de leis e as leis são feitas para que a gente possa viver numa sociedade civil organizada e pensando dessa maneira eu voto sim que eu tenho certeza que a polícia ela foi feita para que as leis fossem realmente cumpridas e devam ser realmente cumpridas e é dessa forma que a gente vai garantir que ela possa estar agindo cada vez mais dentro da própria lei que foi constituída por todos nós voto sim senhor presidente deputado Samuel Malafaia presidente esse projeto me deixa um pouco confuso por que só os policiais por que que tem que ter um caguete para ver o que que o policial está fazendo ah olha daqui a pouco nós vamos aprovar para o dentista para ver se ele não está errado na sua intervenção na boca do paciente o médico para ver se não matou matou não matou tem que ter a câmera no médico o professor para ver se ele está ensinando a matéria certa ou está fazendo politicagem com os alunos e vai por aí adiante até nós parlamentares para ver se nós estamos executando as nossas funções sem enrolar o povo então eu não sei onde vai parar tadinho dos nossos netos quando chegarem aqui alguns deles vão ser parlamentares já tem que vir com um caguete para ver se está mesmo no plenário se está falando isso é um absurdo eu no meu entendimento eu voto não deputado Samuel Malafaia votou não deputado Sérgio Fernandes votou no grupo sim deputado subtenente Bernardo votou no grupo pode votar de novo deputado voto não deputado Atia Ju deputado Atia Ju deputado Valdo Seaza votou sim deputado Valdeci da Saúde votou sim deputado Vandro Família deputado senhor presidente sim com certeza senhor presidente a gente vai dar o nosso voto contrário até mesmo porque sou policial e sei muito bem com propriedade o que o policial passa no seu dia a dia é uma falta de respeito a classe um projeto desse na minha concepção respeitando é claro todos os parlamentares o autor do projeto mas para falar de polícia tem que ter vivido polícia e muita gente fala daquilo que não conhece com certeza o meu voto é contrário deputado Valdeque Carneiro presidente em respeito e em homenagem aos bons policiais em nome da transparência voto sim deputado Wellington José voto sim presidente deputado Azeidan Sereia de Marical voto sim presidente já votei no grupo ok vamos a segunda chamada deputado Anderson Alexandre votou sim no grupo deputado Anderson Moraes boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa primeiro deixar bem claro aqui para todos que é um absurdo na minha concepção essa politização com relação às forças de segurança tanto do nosso estado quanto do nosso país governante ele ganha eleição para poder nomear uma pessoa gabaritada para cuidar de cada parte do seu governo não deveria ser diferente nas forças de segurança essa seletividade pela qual a gente vem observando o tipo de de legisladores que vem buscando tolir os policiais não tem como concordar com isso eu sou a favor sim quer botar a câmera no policial bota mas bota nos políticos também quer botar a câmera no policial bota mas bota em quem trabalha dentro das universidades bota em quem trabalha também votar Anderson por gentileza Anderson seu presidente é uma covardia com a classe policial do nosso estado que estão fazendo hoje por isso o meu voto é não seu presidente deputado André Correia deputado André Correia deputado brasão deputado brasão deputado chico machado deputado chico machado deputado coronel salema deputado coronel salema deputado delegado carlos augusto deputado delegado carlos augusto deputado deputada enfermeira rejane deputado a enfermeira Regiane, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Canela, deputado Marcos Abraão votou no grupo, não, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Max Lemos, deputado Max Lemos, deputado Noel de Carvalho votou no grupo, sim, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, a presidência vai proclamar o resultado. Votaram 51 senhores parlamentares, 34 sim, 16 não e uma abstenção. Projeto substitutivo foi aprovado. Vai autógrafo. Vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. A presidência, esgotado o tempo regulamentar, a presidência chama atenção dos senhores parlamentares, Brasão, enfermeira Rejane, Jorge Felipe Neto, Chiquinho da Mangueira, Anderson Alexandre e Anderson Moraes. Já poderão fazer a mudança na próxima, a partir da próxima segunda-feira. Estão inscritos para declarar voto. Declaração de voto. Não, não. Pediu o Rodrigo Amorim para declarar. Mônica Francisco. Mônica foi agora, mas já tinha... Rodrigo Amorim. Perdão. Filioploque Amorim. Vandro Família. Deputado, eu gostaria de me inscrever para o expediente final. Eurico Júnior. Eurico Júnior, expediente final. Então, vamos lá. Estão inscritos para declarar voto. Vossa Excelência quer declarar voto, deputado Marcos. Não, não. É uma questão de ordem bem rápida. Pode falar, deputado. Eu acho que faltam dois, um para a resolução, mas um para votar. Não, não, não. Eu avisei antes, deputado Marcos, eu avisei antes, que quando era por volta de duas horas e quinze minutos eu avisei. Às quinze horas eu vou encerrar os trabalhos. Avisei antes. Primeiro, por favor. Alexandre Quinoploque quer declarar voto, Alexandre? Eu, presidente. Rodrigo Amorim quer declarar voto, deputado? Então, é Quinoploque. O Vandro quer declarar voto? Quinoploque e Mônica. Eu disse, senhor presidente, quero declarar voto. Então, aqui no bloco, Vandro e Mônica. Algum outro parlamentar? Presidente, eu também queria um pela ordem. O que eu faço? Primeiro, tem precedência a declaração. Tem precedência a declaração. Então, estou com a palavra. Primeiro, é o Quinoploque. Segundo, Vandro e deputada Mônica. Eu peço a deputada Marta, se pode ficar, por favor. Eu queria me escrever no expediente final, se tiver. Deputado Valdeck. Desculpe, presidente. Pode repetir, por favor? Para declaração de voto. Quinoploque, Vandro e Mônica. Para pela ordem. Deputada Mônica e deputada Zeidã. Expediente final. Luiz Paulo. Eliomar. Célia Jordão. Eurico Júnior e Valdeck. Pela ordem, senhor presidente. Presidente. Pela ordem, Marta. Depois da pela ordem. Pela ordem, presidente. Só pedindo para o senhor se há possibilidade do meu projeto de resolução. E... Não, hoje, não. Doutora Adriana. Eu avisei antes que ia encerrar as 15 horas. Eu sei. Então, olha só. Estou pedindo para ir para a semana que vem. Deputada Renata, está escrita pela ordem, tá, Marta? Marta, por favor. A presidência anuncia que o PLC 38 recebeu nove emendas, tá bom? Então, boa tarde a todas e a todos. Presidente, só um minuto, por favor. Eu queria fazer um acordo de procedimento aqui, que a declaração de voto não ultrapassasse três minutos, para a gente poder garantir a fala do expediente final. É possível? Sempre. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Bom final de tarde. Beijos. Primeiro orador inscrito é o deputado Alexandre Kinoploch, para a declaração de voto. Obrigado, presidente Marta Rocha. Bom, estamos falando aqui desse projeto do deputado Carlos Mink, 265, sobre a instalação de câmeras. Eu tenho que rir. Sabe por que eu tenho que rir? Por vários motivos. O primeiro, que não teve nenhuma boa vontade ou bom juízo nesse projeto junto aos policiais. Toda vez que nós vemos um projeto vindo principalmente do PSB, vindo do PSOL com relação à polícia, nós já sabemos que tem alguma arapongagem. E é óbvio que está recheado de arapongagem, porque a ideia não é preservar o policial. A ideia é colocar o policial em situações, vamos dizer, delicadas. Mas tá bom, não vou nem partir para essa situação, vou para uma outra. O segurança presente, quando começou, ele utilizava câmeras. Os agentes civis filmavam. Hoje vocês veem algum agente civil filmando alguma coisa? Não. E sabe por que não filma? Uma coisa muito simples. O processo de fazer filmagens diárias, descarregar uma câmera em um servidor, ou na nuvem, ou qualquer coisa que seja, carregar essa câmera, botar o cartão de novo e começar no dia seguinte, é desumano. É desumano. Com câmeras móveis, é desumano. Não vai funcionar nunca. O segurança presente acaba 8 horas da noite. Eu pergunto o seguinte, quem vai fazer esse trabalho de 8 da noite até 8 da manhã? Para descarregar a câmera e por aí vai. Vou dar outro exemplo. A gente tem um legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas gigante. Gente, fizemos ali centros de comando e controle, tinham câmeras, tinham antenas, tinham detectores de rastreabilidade. Sabe o que está sendo utilizado hoje pelo governo do Estado? Zero. Zero. Por quê? Porque não se tem estrutura de continuidade, nem tampouco de gestão dos equipamentos. Como é que vocês acham que 40 mil policiais militares vão usar a câmera e vai ter um processo desse? Eu vi o deputado Carlos Mendes feliz, batendo palma. Mais uma vez, deputado, o senhor só arrumou mais um problema para o cúmplice, porque não vai ser cumprido. Eu aqui, eu dou esse dedinho mendinho aqui para ficar igual o Lula, se for cumprido. Ou ficar igual o Lula. Ficar assim, vou virar nine. Se for cumprido, não vai ser cumprido. Então, vamos ser realistas. Os policiais precisam de outras coisas que não dão. Para implementar o Tijuca Presente 2, para concluir, deputada Marta Rocha, o Tijuca Presente 2, no largo da segunda-feira, a gente utilizou uma cabina que estava desativada, a gente utilizou um trailer que estava desativado lá no segundo batalhão, que estava sendo utilizado para lixo, e a gente reformou. Pegamos um furgão que estava também abandonado e recuperamos. Foi assim que nós fizemos. Tem muitos equipamentos da polícia que podem ser reestruturados e ser utilizados para si próprios. Agora, querer botar câmeras, GoPro, qualquer coisa do tipo, que é uma fortuna, e que daqui a pouco vai estar jogada, porque é o que vai acontecer, estará jogada. A gente vai desperdiçar dinheiro público, não vai resolver o problema, até se for usar a narrativa que a esquerda usa. Não vai resolver o problema e amanhã a gente vai estar discutindo o que fazer e o que aconteceu com esses equipamentos. Mais uma vez, a polícia perde, e perde mais ainda, como o deputado Gualberto disse, os praças e os agentes de polícia civil, porque esses que estão na ponta não foram ouvidos. Esses pareceres foram dados por coronéis da polícia militar e também pelos delegados da polícia civil. Gostaria que tivessem ouvido aqueles que estão na ponta. Obrigado. A sua declaração de voto, deputado Vando Famiglia, agradecendo ao deputado Alexandre Kinoploch. Presidente Marta Rocha, a quem eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, a gente vai procurar na nossa declaração de voto o quanto mais possível, para que os companheiros possam falar. Me assusta muito, me assusta muito, presidente, o que vem fazendo com a polícia militar. Hoje, passa pela sacada de leis um projeto que é inadmissível para essa corporação que fica na ponta da lança e que trabalha incansavelmente todos os dias com a polícia civil, com a polícia militar. Mas a polícia militar, onde você vai, tem a polícia militar. E eu falo isso porque sou policial militar. E eu sei muito bem o que é a vida diária de um policial militar. Eu fico até pasmo de ver um projeto desse com tanta incoerência. Como que o policial vai filmar o dia a dia dele se o policial passa por diversos tipos de situações e ocorrências? Uma, por exemplo, presidente, quantos policiais já fizeram parto através da própria viatura? Não era para ser, mas também faz. E como que a gente vai filmar uma mulher tendo neném dentro da viatura? Isso chega a ser cômico. Mas vamos lá. Com tantas coisas que o policial militar precisa, a gente aprovar um projeto desse é muito incoerente. Por exemplo, a gente podia humanizar a polícia militar. A polícia militar precisa ter mais respeito. A polícia civil precisa ter mais respeito. Isso sim, eu acho que essa casa de lei precisa trabalhar em cima disso. A gente poderia trabalhar em melhorar o HCPM, que o policial chega lá e é tratado como lixo. E a gente precisa olhar a humanização do policial militar. A gente poderia, por exemplo, trabalhar para que o policial pudesse ter o seu fardamento, que o salário já é pouco. E os policiais da ponta, os praças, têm que comprar seu fardamento, porque o que é dado pela polícia militar é apenas uma vez por ano. E o policial gasta o fardamento todo dia. Então, podia humanizar dessa forma. Dar melhor salário para a polícia militar, melhorar o plano de carreira da polícia militar, honrar os familiares, meus amigos, dos policiais pós-morte. Porque o que a gente vê nos batalhões é vaquinha sendo feita para ajudar a família do policial militar que veio a falecer no combate contra os traficantes, no seu devido direito de trabalho. E ali ele foi morto fazendo a sua função de trabalho. E o que a gente vê, e eu já vivenciei isso, já ajudei também contra o policial, é a gente ter que fazer vaquinha para o filho, a esposa poderem comer. O filho tem que sair da escola. Muitas coisas erradas dentro da polícia. Presidente, os policiais que foram expulsos indevidamente, a gente aqui não está brigando para que volte os maus policiais. Isso sim que eu acho que essa Casa de Lei tem que se preocupar verdadeiramente com os policiais militares, policiais civis, os nossos policiais penitenciários. Porque é inadmissível, presidente, o policial, ele consegue ser absorvido no CD, ele consegue ser absorvido na Justiça Comum, consegue parecer favorável com o coronel do seu batalhão e o comandante-geral, por extrema arrogância... Deputado, pedindo para concluir, por favor. Sim, senhora, já vou concluir. Nada. E vai lá o comandante-geral e expulsa o policial, deixando ele à mercê da fome, da falta agora da sua arma, porque uma vez policial, sempre policial... Então, para terminar, presidente, é inadmissível, eu me entristeço muito como cidadão e também como policial, a gente vê que essa Casa aprovou um projeto desse. Mas, como o voto é pessoal e transferível, a gente também respeita, mas a gente mostra a nossa indignação, porque tem muita coisa boa para a gente fazer pela Polícia Militar, e não é isso aí colocando câmaras no policial que vai mudar a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Agradecendo ao deputado Vando Famiglia, deputada Mônica Francisco, vossa excelência tem três minutos. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui parabenizar ao deputado Carlos Mink pela iniciativa, pela resiliência, pela produção do diálogo. Acho que a gente ganha muito, viu, Mink e todos e todas aqui, quando a gente consegue produzir audiências e fazer um debate. A gente sempre quer que os debates sejam mais ampliados, a gente sempre quer que muito mais dos setores em sociedade participem das discussões, principalmente discussões inerentes à segurança pública. A gente precisa aprofundar também esse debate de que a segurança pública não pode ficar circunscrita só ao debate da ostensividade, do confronto, da letalidade. A segurança pública, eu digo, e sempre aqui gosto de reforçar e me repetir nisso, precisa acompanhar um diálogo profundo e um debate ampliado sobre as determinantes sociais que estão atreladas à melhora da entrega da política pública de segurança, da iluminação pública, do arruamento, do ordenamento, enfim, são da saúde, da educação, da qualidade, da relação em sociedade. O debate de segurança pública não pode ficar circunscrito à ostensividade, à confronto e letalidade. Por isso, a gente acaba, por vezes, reduzindo ao debate e ficando presos a questões como essas, que são mínimas para garantir não só a vida dos cidadãos e cidadãs civis, mas, sobretudo, dos próprios policiais. Nós não podemos mais ficar ranqueando como Estado e País onde mais se mata, onde mais se morre. A gente tem que sair dessa roda, a gente tem que sair desse lugar, de uma polícia estigmatizada como truculenta, extremamente violenta. É impossível que uma família tenha medo de passar por uma blitz, por exemplo. É impossível que a gente ouça chacotas às polícias em relação à propina e a outras questões. É triste, é ruim, é vergonhoso. E a gente deveria aqui estar discutindo situações que não devem acontecer mais como as do Jacarezinho. Então, é fundamental e não só do Jacarezinho, como tantas outras. Como situações que a gente já viu e vamos continuar vendo, infelizmente, enquanto o nosso debate de segurança pública ficar circunscrito à ostensividade e confronto. Então, são pequenos paliativos, mas que são fundamentais e importantes para a garantia da vida, para a garantia, sobretudo, da vida dos bons policiais, de todos, mas, sobretudo, daqueles que agem de acordo com a lei. Quero me solidarizar, inclusive, a fala do deputado Vandro Família. Eu também acho absurdo que o praça, o soldado PM, compre o seu fardamento. Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre esse tema também. Eu acho que é preciso que se reveja esse tema e essa questão tão importante trazida aqui pelo deputado Vandro Família. Obrigada, presidente. A deputada Renata Souza retirou sua inscrição para a primeira ordem. Então, agora temos deputada Mônica, em seguida, deputada Zeidã. Obrigada, presidente. O meu, pela ordem dessa tarde, é para celebrar os 100 anos de nascimento de Ruth de Souza, uma artista ímpar na nossa história nacional. ela que, junto com a Abdias do Nascimento, fez... Muito bem, parabéns! ...pela cultura nascida na periferia aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho de Dentro, uma figura que enfrentou o racismo estrutural desse país, que nega oportunidades. A gente completa esse ano, amanhã, 13 de maio, 133 anos de uma abolição inconclusa. E ela, juntamente com a Abdias do Nascimento e outros, criaram o Teatro Experimental do Negro e a Academia Nacional do Teatro Americano. É importante dizer que artistas como ela integraram o teatro municipal, sendo um marco de representatividade num período que ainda essa palavra não havia alcançado mentes e corações. É uma pioneira, é alguém que abriu caminhos na sua geração e que reverbera até o dia de hoje. Em reconhecimento a essa trajetória, a presidenta e colegas aqui, assim que chegamos à casa, em decorrência do falecimento de dona Ruth de Souza em 2019, nós criamos e essa casa aprovou, agradeço imensamente à sociedade brasileira, agradece ao Parlamento Fluminense, o diploma Ruth de Souza, que concedemos a quem produz e luta em defesa e valorização da cultura afro-brasileira. Então, viva a Ruth de Souza, viva os artistas negros e negras que nos representam, que representam a força desse contingente populacional tão importante, viva a cultura popular tão alardeada pelo nosso querido mestre Eleomar Coelho também aqui. Salve a cultura popular. Viva! Viva a Ruth de Souza. Deputada Mônica. Viva! Viva a Ruth de Souza, deputada Mônica, e a cultura popular. Quero só aproveitar para parabenizar também o deputado Carlos Miki, viu, Miki? Porque esse debate, meu companheiro aí, esse debate, é um debate importante que a gente acabou de fazer nesse PL num momento como esse. Mas, presidente, só para lembrar aqui, eu já pedi uma retificação de uma emenda do projeto de lei 411-A que estaria nessa pauta, porque tem uma emenda, a emenda 12, e que foi publicada como sendo de minha autoria, e não é minha. É uma emenda que, inclusive, eu não sou favorável. Ela era do deputado Gualberto e eu já pedi a republicação dessa emenda, tá? Do 411-A para ficar registrado aqui. E viva a Ruth de Souza novamente. Beijo, Mônica. Obrigada. Obrigada, deputada Zaidan. Bom, iniciado o expediente final, o primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Eu vou conceder sete minutos a cada deputado para que os cinco deputados possam fazer uso da fala desse tempo. Então, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que eu quero aqui desenvolver, que derivou até e foi muito utilizado nas discussões do projeto de lei do deputado Carlos Mink, Muita gente falou aqui em vida, garantia da vida. Vida, deputado Carlos Mink, que principalmente das populações mais carentes não está sendo garantida. A única garantia que essas populações têm tido nos últimos tempos é a garantia da morte. desde a inação e da ação do governo federal no sentido de não ter priorizado as vacinas e não ter dado o devido valor às políticas de afastamento e uso de máscara, essas populações mais pobres, mais carentes, foram e são as que mais sofrem, porque elas necessitam basicamente da rede pública de saúde e essa rede pública não tem o serviço para lhe prestar no quantitativo que precisava ter em período de pandemia. Então, nesse clima de morte, onde o Brasil já sobe do patamar dos 430 mil mortos, o Rio de Janeiro ponteia com um dos três maiores estados e mortalidade por Covid-19. Em geral, sempre ponteando, mas sempre está dependendo do momento entre os três primeiros. Deputada Marta Rocha, inclusive alcançando o índice inimaginável de ter mais mortes do que nascimentos. Eis a deputada Eleomar, mais mortes do que nascimentos. Dito isso, essa população, e vou dar um exemplo aqui da nossa P5, da nossa Zona Oeste e da Baixada Fluminense, é a que é mais espoliada pelas milícias ou é aquela que mais sofre também na sua liberdade de ir e vir nas áreas dominadas por narcotráfico. É esta população que a gente gostaria de garantir a vida, é que é duramente atingida pelo desemprego, pela queda de renda e pela fome. E aí, senhora presidente, eu volto a insistir, essa Casa Legislativa, no mês de março deste ano, fez aprovar um projeto de lei que teve a autoria do deputado André Ceciliano e depois se tornou a autoria de todos nós, que é o projeto de lei que virou lei Supera Rio. O Supera Rio era para ter sido implantado, começar a transferir o auxílio emergencial para o cidadão abaixo da linha da miséria, como chamam, abaixo da linha da pobreza, de que ganhassem menos de 178 reais por mês, ter transferido 200 reais por cabeça, mais 50 reais por filho, até dois filhos. Então, no máximo, 300 reais. Era para ser em primeiro de abril. Hoje, já é dia 12 de maio. E essa população, não viu, deputado Edelmar Coelho, nenhum real ainda, nenhum real, porque o Estado ainda está se organizando para tal. E nesta primeira leva, daqueles que estão no cadastro único, cruzando com o imposto de renda, para ter essa renda abaixo de 178 reais, possivelmente, não atinge nem 50 mil pessoas, o que representa um desembolso mensal de apenas 15 milhões por mês para atender 50 mil pessoas. Seria o recorte inicial, e depois teria sido, teria que ter um outro recorte mais amplo, pegando também todos aqueles que estão desempregados. E, até agora, essa garantia de vida não ocorreu. E eu não estou vendo muitos segmentos desse parlamento nem gritando, nem esperneando, porque essa legião de carentes não simboliza, muitas vezes, apoios eleitorais, porque são pessoas que sequer têm o que comer que fará acompanhar a vida política e acompanhar desempenhos parlamentares. Eu queria que essa casa inteira, claro que tem as exceções de sempre, estivesse gritando, governador, implanta o auxílio emergencial, não é amanhã, não, é hoje, é hoje. as pessoas não podem mais esperar. Não adianta ficar justificando que está cruzando os dados, que quer que não tenha erro, que ninguém receba duas vezes, etc, etc. Para o pobre, o cuidado excessivo, para aqueles que estiveram, por exemplo, deputada Marta Rocha, comandando a máquina da saúde, não houve controle nenhum e a ladroagem imperou, uma senhora presenciou quando presidiu a Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos da Saúde. E eu tive o desprazer também de acompanhar com vossa excelência e depois, durante todo o processo do impeachment. Então, eu queria trazer isso aqui a público para mostrar também meu inconformismo do governo do Estado para não ter até hoje implantado o auxílio emergencial. A cada dia, uma desculpa. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o deputado Eliomar. Vossa excelência tem sete minutos. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos deste expediente final do dia de hoje. Senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou na mesma toada do nobre companheiro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Seria natural que as nossas vivências se realizassem ou fossem realizadas em condições normais de temperatura e pressão. Seria natural. Não é isto que nós estamos vivenciando. Muito pelo contrário. Está tudo mais diferente e no sentido contrário. Tudo, 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 tudo. Daí, porque a gente vê determinadas discussões na Assembleia Legislativa, no nosso Parlamento, que não corresponde à necessidade da população do Estado do Rio de Janeiro em termos de ver objetivamente se trabalhar a superação das necessidades dessa população. Está totalmente no rumo contrário. Às vezes, eu acho que parece que os deputados da Assembleia do Rio de Janeiro se consideram dentro de uma boia. Parece que aí saiu do âmbito desse universo legislativo, as coisas são totalmente diferentes. É claro, que a Assembleia Legislativa, a sua composição representa a sociedade como um todo. Então, as opiniões são as mais diversas possíveis. E eu acho que a gente deve respeitar a diversidade dos pensamentos, das intervenções. Eu acho que deve ser respeitado. Eu não vejo como às vezes o absurdo que eu vejo é nas discussões estarem participando pessoas sem o devido preparo para a vivência parlamentar. E isso daí no nosso meio está existindo. Entre nós está existindo. Eu me considero um parlamentar da esquerda. Sou de esquerda. Sabe o que é ser de esquerda? É ser contra o autoritarismo. É ser contra essas diferenças e desigualdades sociais. É ser contra o desrespeito em relação à população pobre, que eu chamo, digamos, de extração humilde. ou seja, é isto. Ser partido de esquerda é isso. Ser partido então, eu defendo a vida, eu defendo melhoria da condição devida. É isso. Então, eu quero ser respeitado por isso daí e, às vezes, me sinto desrespeitado. Olha, me sinto desrespeitado através de muitas intervenções. Ninguém sabe da minha história política, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe o que eu faço, entendeu? E há, simplesmente, uma referência desrespeitosa em relação ao fato, pelo menos, eu sou atingido as pessoas de esquerda e eu ser de esquerda. Eu não desrespeito ninguém, porque eu acho que, no parlamento, a gente tem que considerar que cada um ali está representando um lado. e, de um lado que está representando, ele deve defender o lado. A única coisa que falta é um preparo dessas pessoas na defesa daquilo que pertence ao seu lado, porque, às vezes, ele se preocupa muito mais em atacar o outro lado do que defender o lado dele. e eu acho que a gente deva trabalhar no sentido de defender aquilo que a gente acha que é correto. E, defendendo aquilo que as pessoas acham que é correto, cada pessoa defendendo tem que ter o respeito de todos, de todos. A democracia é isto. Se fala tanto em democracia, a democracia é isto. E nós estamos em uma casa política. quando a gente faz uma determinada crítica a um órgão do Estado, não faz a determinada crítica no sentido de querer destruir. É importante ser colocado isso. Nós fazemos a crítica tentando aperfeiçoar, corrigir e melhorar situações, condições. É isso que a gente faz no parlamento. Entendeu? E eu vejo que tem, quer dizer, na Assembleia Legislativa nossa, pessoas que não têm esse tipo de entendimento. Não têm esse tipo de entendimento. O negócio é atacar, o negócio é difamar, o negócio é de menosprezar. Agora, quando é para trabalhar as políticas que a gente possam considerar como políticas redentoras do Estado do Rio de Janeiro ser mais pungente, isso daí a gente não vê esse tipo de defesa por parte dessas pessoas. Não vê. Não vê. Esse tipo de discussão não acontece. Entendeu? Me horroriza. Esse negócio que aconteceu no Jacarezinho não tem desculpa. não tem desculpa. Acabou. Nós somos a favor da vida. Então, a gente acha que houve realmente equívocos. Não é só eu que estou achando. Tem muita gente que está achando isso. Então, quando a gente fala... Para concluir, deputado, por favor. Quando a gente fala, deputada, a gente fala no sentido de querer contribuir para que a coisa seja diferente. Tome um outro tipo de atitude, outra modelagem na ação. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Há mais de dez anos, deputada, que eu ouço dizer, eu vou fechar minha intervenção com isso, eu ouço dizer que a polícia do estado do Rio de Janeiro é a que mais mata e a que mais morre. Há mais de dez anos, isso é dito, e continua existindo o mesmo tipo de política, eu só posso admitir a hipótese que, por detrás dessa política, tem muita gente ganhando. É isso daí. Porque não há... Como é que nós vamos admitir ter uma polícia que mais mata que mais morre? Eu quero uma polícia que nem mata, que nem morre, que nem morra. É isso que eu quero. Eu não quero ver policial morro. Eu não quero ver as operações policiais ter morreu dois policiais, três policiais, quatro policiais. Eu não quero isso. Também eu não quero a morte dos outros. Então, e se nós formos pelos os os as lições exatamente para procedimentos de operações como que deva se realizar para garantir a segurança da população, estão no Estado do Rio de Janeiro totalmente equivocados. Ninguém vê o governador se preocupado com isso e também não vemos deputados preocupados com isso porque está exatamente na contramão daquilo que deva ser a política humanizada, a política correta. eram essas considerações. Me desculpe, nobre deputado, que eu gostaria de fazer na minha intervenção do dia de hoje. Obrigada, deputada Eleomar. Próximo orador inscrito é deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas e a todos que nos assistem pela TV Alerj e a gente de redes sociais. Ontem, eu estive no município de Angra do Jeito e Paraty acompanhando as ações da Secretaria de Turismo no que diz respeito à entrega das carteiras, da Carteira Nacional do Artesão. Isso foi uma ação muito importante dentro daquilo que, inclusive, foi falado aqui pelos deputados, ela traz a dignidade para aquele que tem como fonte de renda essa economia criativa no nosso estado de janeiro, no diário do dia 3, número 48, 88, que justamente retomasse essa atividade da entrega adicional que vai proporcionar a essas pessoas que trabalham no nosso estado no nosso estado no nosso estado e que trabalham no nosso estado Eu estou ouvindo muito picotado, eu não sei se pode ser... É que a deputada está em trânsito, eu não sei se ela vai conseguir retornar. Quem vem de lá para cá e quem vai daqui para lá, eu faço isso, às vezes desaparece, não tem sinal nenhum. A questão do microcrédito através da AGE Rio, AES, entre outros... Meu grande poema... Deputada Marta Rocha, Presidente, 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 a minha fala... Pode continuar. Retornou, retornou. Retornou. Pode continuar. E hoje, novamente, retornei ao município de Paraty, mas para presenciar um momento de grande consternação que eu nunca poderia imaginar que eu poderia presenciar. Foi o falecimento do grande amigo, grande prefeito que foi o José Cláudio de Araújo. José Cláudio, um grande paratiense que respirava cultura, que respirava turismo e foi vítima da Covid-19. Então, foi um momento de muita tristeza para a cidade. O prefeito Vidal promoveu uma bonita homenagem ao José Cláudio com o cortejo através da defesa civil. nós acompanhamos, a população aplaudia por onde passava o corpo do José Cláudio. E hoje, se Paraty tem a visibilidade que tem, grande parte disso partiu de um trabalho incansável desse paratiense, exemplar que foi não só para a sua cidade, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. mais uma vítima do Covid. E nós só temos a lamentar. Perdeu Paraty, perdeu Angra, perdeu Mangaratiba, perdeu todo o estado do Rio de Janeiro, porque ele era uma pessoa ímpar, com uma visão que muitos não tinham. Se hoje Paraty tem a flip, foi trabalho do José Cláudio. se hoje Angra dos Reis e Paraty fazem parte de um patrimônio de um sítio misto da humanidade declarado pela Unesco, grande parte tem a luta do José Cláudio. Então, eu deixo aqui neste momento do expediente final as minhas últimas homenagens a este homem que era um amigo, era um irmão nosso. hoje foi um dia de muita tristeza, deputado, para mim, para minha família e para cada paratiense que teve a felicidade de ter ser Cláudio como prefeito, amigo, irmão e familiar. Eu estarei interessando na casa com um projeto de lei, inclusive, para declarar patrimônio histórico, cultural e material, a FLIP, em homenagem posto mais paratiense, a FLIP, essa em sombra de dúvida, uma feira maravilhosa e que atrai turistas de toda parte, inclusive internacional, para a nossa região e para o nosso Estado. E vou solicitar apoio de todos os deputados e deputadas desta casa. Então, nesta tarde, deputada Marta Rocha, eram essas as minhas palavras de consternação e muita tristeza. Um abraço para todos e um bom final de tarde. Muito obrigada pela oportunidade. agradecendo a deputada Sérgio Jordão e agradecendo também pela menção que a senhora fez ao ex-prefeito José Cláudio, que ao seu tempo, não só por tudo que ele construiu para a sua cidade e por toda grandeza na cultura e nos direitos humanos que ele trouxe, mas ele foi, sem dúvida nenhuma, uma liderança à frente do seu tempo. Então, a sua eleição, a sua gestão, a sua atuação como prefeito fez muito bem a este Estado. Então, a minha saudação agora lá do céu, ele tem outros desafios, mas que bom que Vossa Excelência fez essa lembrança do falecimento do ex-prefeito de Paraty, José Cláudio, que muito representou na política do nosso Estado. O próximo lado do inscrito é o deputado Eulico Júnior. Deputado Eulico Júnior. Deputado Eulico Júnior. Vou passar para o deputado Valdeque Carneiro, aguardando o retorno do deputado Eulico Júnior. Deputado Valdeque, Vossa Excelência tem... Deputado Eulico Júnior presente. Um minuto, deputado Valdeque. Deputado Eulico Júnior, Vossa Excelência tem sete minutos para a sua manifestação no expediente final. Deputada e presidente Marta Rocha, muito obrigado mais uma vez. Desculpe. Hoje a Câmara, Assembleia, votou o projeto atendendo aí as demandas de diversos municípios. Um deles que era partido ao Férez. Eu queria agradecer a todos os deputados que votaram a favor. isso é uma coisa muito importante. Nós estamos reivindicando uma ajuda para os municípios onde temos um número grande de pessoas no Bolsa Família que dependem de alimentos, que dependem de uma ajuda do governo federal e isso só podia acontecer quando a Assembleia homologasse o decreto de utilidade pública, de emergência de calamidade pública e hoje a Assembleia fez isso. Então, fico muito feliz e agradeço todos os deputados. Um outro ponto que eu queria colocar é esse problema da vacina tem deixado diversas categorias difíceis. A situação dos professores que no meio a senhora foi a grande defensora e eu também pude colaborar mas a senhora foi a responsável mesmo de aprovar na Assembleia o projeto autorizando que os profissionais da área de educação pudessem ser vacinados e a gente infelizmente uma decisão judicial impediu aí no meio já da vacinação dos profissionais eu tive a oportunidade de ir no quartel central também o pessoal da segurança estava sendo todo vacinado aí foram impedidos aí voltaram foram impedidos e a gente vê que existe uma distorção grande esse fim de semana eu pude eu fui por incrível que pareça a quatro supermercados eu fui no supermercado em Vassouras fui em Partido Alferes tive um em Miguel Pereira e fui a um em Paraíba do Sul estava visitando a região parei fui no mercado e a primeira coisa que todos os caixas é ô deputado queria te fazer uma coisa a nossa o supermercado é uma atividade essencial o governo declara como essencial tanto que quando fecha tudo o supermercado não fecha então mas a gente não pode ser vacinado a gente que trabalha no supermercado não pode ser vacinado não só o pessoal do caixa como o pessoal que atende no balcão como o pessoal que repõe mercadoria que está toda hora em contato com o pessoal eu falei assim olha mesma coisa o pessoal que trabalha no cemitério ontem eu perdi ontem eu perdi uma cunhada irmã da minha esposa e em janeiro já tinha perdido também um cunhado irmão da minha esposa foram dois vítimas de covid dois e ontem no enterro quando terminou o enterro eu fui lá agradecer o coveiro ele falou poxa a gente não foi vacinado ainda a gente é super risco a gente enterra aqui pessoas com covid está certo que o caixão está lacrado e tal mas a gente mesmo não é vacinado não teve eu falei olha eu concordo contigo impressionante são dois coveiros tem alguns locais que são quatro um movimento enorme em cemitérios todas as cidades da nossa região está tendo um número muito grande de vítimas e a pessoa está lá toda preparada estava lá com máscara estava lá com macacão tudo de acordo com o protocolo mas eles falam mas a gente nenhum de nós fomos vacinados então é outra coisa que preocupa muito a gente essa questão dos supermercados o pessoal de banco também me procurou o pessoal do banco o pessoal da caixa econômica do Itaú nós somos essencial estamos trabalhando estamos atendendo as pessoas o balcão é mesa é tudo e a gente também é essencial para ficar aberto mas não é essencial para tomar vacina então eu queria fazer essa manifestação aqui em favor das três categorias e posso até botar mais também daqueles que são daqueles que são que são vigilantes e outro os pastores as igrejas estão funcionando as pessoas estão trabalhando e também pastores e padres não estão como prioridade mas está tendo abertura estão tomando todas as providências distanciamento número de cadeiras reduzidas a 30 no máximo 40% mas existe essa preocupação grande são atividades que não foram paralisadas mas que põem risco a todos esses segmentos Vassouras município da qual eu nasci nós tivemos um número enorme de pastores que faleceram de covid muito grande deputado mas muito grande se você fizer uma relação poucos municípios tiveram um percentual tão grande de pastores falecidos de covid durante essa pandemia do que lá no município igual ao município de Vassouras eu queria deixar isso registrado aqui novamente agradecer a todos os deputados de terem votado hoje esse decreto que amanhã será publicado se você quiser pelo nosso presidente e agradecer a senhora mais uma vez essa oportunidade muito obrigado presidente agradecendo o deputado Henrico Júnior último orador inscrito é deputado Valdeque Carneiro vossa excelência tem sete minutos e mandar um abraço para o Valdeque que é campeão obrigado deputada Marta Rocha obrigado deputado Eurico deputado Eleomar cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais deputada Marta Rocha eu quero começar fazendo duas breves notas até reverberando algumas intervenções já feitas aqui a primeira é claro não queria deixar passar não queria deixar passar não queria deixar passar não queria deixar passar obrigado obrigado deputada Marta Rocha não queria deixar passar em branco também como fez a deputada Mônica Francisco esta data deputada Eleomar importantíssima para a cultura e para o povo negro no Brasil que é o centenário de nascimento da grande Ruth de Souza primeira dama negra da dramaturgia brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em 1954 foi liderada e enfim parceira de Abdias do Nascimento e tantas tantas contribuições inapagáveis para a cultura brasileira e para a emancipação para o fortalecimento e empoderamento da população negra das mulheres negras dos artistas negros no Brasil então fazia esse registro e também queria também reverberar mas eu tinha me comprometido a fazê-lo aqui faço também de maneira de maneira sincera um registro pesaroso pela morte do prefeito Zé Cláudio Zé Cláudio Araújo ex-prefeito de Paraty aqui já foi dito o essencial sobre a trajetória do Zé Cláudio mas eu quero ressaltar por exemplo que como homem de cultura como homem comprometido com o patrimônio cultural da sua cidade da sua região ele foi decisivo ele foi decisivo para que Angra dos Reis e Paraty obtivessem como disse a deputada Célia o reconhecimento da Unesco como patrimônio da humanidade Angra como sítio natural e Paraty como sítio histórico e o Zé Cláudio teve uma participação muito importante em ambos em ambos os dossiês sem falar sua concepção da festa literária de Paraty da Flip onde ele teve também um protagonismo inegável e também há um elemento importante de um forte simbolismo deputado Eleomar deputado da Célia deputado Luiz Paulo deputado da Marta Rocha que é muito importante para a quebra dos preconceitos para a quebra dos estereótipos que foi a sua a sua coragem em seu tempo de assumir a sua homossexualidade no exercício do mandato de prefeito isso foi muito importante para o movimento de emancipação de cidadania e de direitos da população LGBT eu me lembro inclusive que houve uma entrevista emblemática do programa do Jô Soares à época que convidou o Zé Cláudio para ser entrevistado não apenas por sua atuação como prefeito de Paraty mas também por essa coragem do seu tempo de assumir como assumir-se naturalmente de maneira absolutamente genuína e leve e natural a sua a sua a sua homossexualidade então me parece importante fazer esse registro aqui pelo que representou o Zé Cláudio tanto para Paraty quanto para toda a região da Costa Verde eu faço aqui também esse registro eu conheci pessoalmente do Zé Cláudio e portanto eu faço aqui esse registro isso dito deputada Marta Rocha eu quero continuar um pouco parte do debate que fiz ontem lançando mão de elementos importantes trazidos pela reitora Denise Pires de Carvalho da UFRJ na entrevista coletiva que concedeu na manhã de hoje falando em detalhes sobre a situação de comprometimento gravíssimo da UFRJ na situação atual um dado de estudo um dado de estudo deputado Luiz Paulo vossa excelência que nos lidera no debate sobre os números aqui no Rio de Janeiro um dado de estudo o orçamento disponível para a UFRJ até o presente momento no ano de 2021 é de 146.9 milhões de reais sendo que a universidade tem uma despesa mensal de mais de 30 milhões de reais o orçamento disponível até o presente momento para o exercício de 2021 é de 146.9 milhões pois bem há nove anos há nove anos o orçamento da UFRJ era de 773 milhões ou seja deputado Luiz Paulo deputado Eleomar deputada Célia de Oldão o orçamento disponível no ano de 2021 é um quinto um quinto do orçamento disponível há cerca de nove anos então assim isso dá a devida proporção esse não é um fenômeno apenas do UFRJ eu vou inclusive como presidente da comissão de ciência e ecologia até o final da semana me entrevistar com todos os reitores das demais federais para pegar também os números da Unirio da Rural e da UF que vivem situações muito assemelhadas mas eu fico com uma frase eu fico com uma frase da professora Denise Pires de Carvalho que diz o seguinte como que o Brasil vai manter o sonho da vacina brasileira sem que a UFRJ possa pagar sequer a sua conta de luz é disso que se trata nós estamos falando de um centro de pesquisa de reconhecimento internacional em várias áreas do conhecimento na imunologia nas ciências humanas e sociais nas engenharias deputado Luiz Paulo de onde o senhor é proveniente e o Heliomar também é engenheiro nas ciências da saúde de modo geral na antropologia o Museu Histórico Nacional o Museu Nacional o que representa o Museu Nacional para pesquisa e antropologia no mundo portanto eu quero aqui reverberar e dizer da perseguição a perseguição que o governo federal faz comete criminosamente que a negação da ciência não é só um discurso não tem apenas um efeito retórico ele tem neste governo negacionista de Jair Bolsonaro uma dimensão prática concreta e já há várias manifestações de estudantes professores servidores técnicos administrativos apelando as forças vivas da sociedade fluminense e brasileira para que a UFRJ não interrompa as suas atividades nos próximos 90 dias como corre objetivamente esse risco e ainda no âmbito do Ministério da Educação e vou concluir enquanto a gente está debatendo essa perseguição orçamentária às universidades federais eu tenho aqui em mãos uma carta deputada Marta Rocha de ex-coordenadores de um programa que o governo federal fechou que era o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa o PNAIC que denuncia que o INEP um órgão importantíssimo do Ministério da Educação e responsável pelas publicações feitas pelo Ministério da Educação inclusive algumas revistas especializadas conhecidas como a revista em aberto como a revista brasileira de estudos pedagógicos o INEP está censurando um trabalho de dois servidores do Ministério da Educação um deles é o Alexandre dos Santos e eu trago depois o nome correto dos autores que revelam que os resultados do PNAIC foram positivos no enfrentamento do problema da proficiência em língua portuguesa dos estudantes brasileiros revelam que os investimentos feitos no PNAIC de 2012 até o momento que ele foi encerrado repercutiram positivamente claro que isso é gradual mas os indicadores melhoraram no tocante aos estudantes muitos professores passaram pelo programa de formação do PNAIC professores das escolas públicas brasileiras então quero aqui dizer que além de perseguir as universidades federais o Ministério da Educação além de ter fechado programas importantes como Brasil Alfabetizado como PNAIC como Escola Aberta como Ciência Sem Fronteiras decidiu agora censurar nas suas publicações material estudos relatórios técnicos que relatam com dados empíricos com metodologia científica adequada resultados positivos desses programas que eles fecharam quero concluir deputado Amatava então fazer essa denúncia que é um absurdo que o Instituto que leva o nome de Anísio Teixeira que leva o nome de Anísio Teixeira salve salve cumpre esse papel então assim quero me colocar em solidariedade aos ex-coordenadores do PNAIC aos autores desse trabalho que foi censurado pelo INEP pelo Ministério da Educação do governo negacionista Jair Bolsonaro obrigado nada mais havendo a tratar agradecendo a presença deputado Luiz Paulo deputado Eilomar deputado da Séria Jordão declaro encerrado o expediente final boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja E aí a pessoa errada